Então, isso aqui é apenas uma saudação rápida para passarmos logo ao trabalho seguinte da mesa. Tá aí, Eliane, secretária-geral do PT aqui do Rio Grande do Sul, representando, portanto, a executiva do partido, eu sou o Joaquim Soriano, diretor da Fundação Pécio Abramo, e nós vamos iniciar agora o Fórum Regional Ideias para o Brasil aqui, da região sul, aqui em Porto Alegre. Vai estar aqui conosco o Leonardo Abritsa, da UFMG, o Marcos Dantas, da UFRJ, o Carlos Abicalil, que é assessor da liderança do governo, e a Compera Iraxarão, aqui do Rio Grande do Sul, que foi secretária do Orçamento Participativo no governo do Compera Olívio. E o tema da mesa será debatendo o desenvolvimento com democracia, o direito à educação e a informação. Vou passar para Eliane para dar uma saudação aqui do PT do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todas e a todos. A nossa saudação especial a toda a equipe da Fundação Perseu Abramo, não apenas por este Fórum, mas pelo conjunto das iniciativas que a Fundação tem realizado, contribuindo para a formação e para a qualificação, para o aprofundamento de estudos nossos, principalmente as iniciativas aí na área das publicações e também dos cursos, o curso de mestrado, pós-graduação e gestão pública, contribuindo aí para a qualificação dos nossos gestores e gestoras. ontem, a propósito da mesa que teremos em seguida, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar um deputado do PT numa atividade que era voltada para estudantes de ensino médio, uma palestra sobre direitos humanos. E na medida que o deputado foi fazer esclarecimentos de uma pergunta a respeito da Bolsa Presidiário e que ele foi esclarecer o tema e dizer que não era como estava no Facebook, um adolescente disse para ele, gritou lá do meio da plateia, o Facebook não mente, os deputados sim. Eu acho que esta é uma informação interessante diante de uma mesa que teremos a seguir sobre o direito à educação e o direito à informação, que acho que nos instiga muito neste tempo novo, de redes sociais e nesses momentos em que a gente trabalha tanto a importância da democratização da comunicação, nós podemos compreender o que essa juventude, esses adolescentes, esse sentimento que toma conta das pessoas, do descrédito que há em torno da classe política e do quanto esses novos meios são dados como verdades absolutas e em contextos. Eu acho que é um desafio para a nossa reflexão, aprofundar o debate sobre a democracia participativa, sobre a participação popular e sobre os novos canais de participação, não só os canais de participação presencial, mas também os canais de participação em rede e de como nós, militantes de esquerda, pensadores e pensadoras de esquerda, vamos fazer esse embate também nesses novos meios das redes sociais para que de fato tenhamos todos e todas direito à democracia. Quero desejar a todos e a todas um ótimo fórum, um ótimo debate e um bom encontro. Bom, boa tarde a todos e todos. É um prazer poder estar aqui, a gente representando o Paraná, executiva do partido, lá no nosso estado. E agora para retomar as atividades, né, minhas ideias para o Brasil, debatendo desenvolvimento com democracia e o direito à educação e à informação, queria já, sem mais delongas, convidar para compor a mesa o Leonardo Afritzer, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Minas. Convidar o Marcos Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro. A nossa comentarista, Iria Charão, já se encontra aqui. Ex-secretária do Orçamento Participativo, de 99 a 2002, do Olívio Dutra, acabamos de cruzar ali. Do governo Olívio Dutra e ex-conselheira da Fundação Perseu Abramo. Carlos Abicalil já chegou, está a caminho. Ok, então está chegando. Bom, podemos começar pelo Leonardo. 20 minutos de fala. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao convite da Fundação Perseu Abramo para participar do projeto. Também queria dizer que para mim é sempre um prazer estar presente aqui no Rio Grande do Sul. O meu tema, a participação é um tema que é muito caro, as administrações do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. aqui eu não só aprendi muito, com alguns dos gestores, alguns dos atores sociais mais importantes dos processos participativos e é sempre um prazer estar aqui de volta. Queria também saudar os membros da mesa. O projeto que eu coordenei teve como objetivo fazer um levantamento sobre processos participativos, processos de inclusão no Brasil, mas também nas diferentes administrações do Partido dos Trabalhadores e nós elencamos nove temas, né? Trabalhamos a participação em democracia, trabalhamos participação na gestão do governo federal, trabalhamos financiamento público de campanha, trabalhamos a questão racial e a ação afirmativa nas universidades, a participação das mulheres, o controle da corrupção, a opinião pública e a dinâmica partidária no Brasil. nosso diagnóstico, o que eu vou tentar aqui é só dar uma pincelada muito rápida em algumas dessas questões e centrar basicamente em duas questões que, vamos dizer, constituem o eixo do nosso trabalho, né? Em primeiro lugar, a ideia da participação, da expansão da participação, especialmente para a área da infraestrutura e, em segundo lugar, a questão do controle da corrupção e de como pensar os limites da representação e a construção de um sistema de participação no Brasil. Bom, nosso ponto de partida é que, evidentemente, tivemos avanços, né? Esses 12 anos de governo, eles certamente implicaram em fortes avanços na área da participação, né? Que, na verdade, é uma marca tanto das administrações locais do Partido dos Trabalhadores quanto das administrações estaduais do Partido dos Trabalhadores, mas também se tornou uma marca do governo federal, né? Então, com as conferências nacionais, pelos dados que nós conseguimos levantar nosso projeto em Belo Horizonte entre 2003 e 2010, elas conseguiram mobilizar 6 milhões de pessoas, né? A gente sabe que o Brasil tem uma tradição relativamente antiga de conferências nacionais, né? A primeira conferência nacional foi feita pelo Getúlio Vargas na área de saúde. Em 1941 foram feitas 115 conferências nacionais, foram realizadas 115 conferências nacionais entre 1941 e 2011, 74 entre elas realizadas entre 2003 e 2010, né? Então, isso mostra a importância da participação para o governo Lula, para o governo dos partidos dos Trabalhadores, para o governo da presidenta Dilma. E a participação, ela teve um impacto em algumas políticas, a participação especialmente nas conferências nacionais, ela teve um impacto nas políticas do governo federal. Poderia citar muitos exemplos, mas vou citar apenas dois. O SUAS, Sistema Unificado de Assistência Social, foi decisão da Conferência Nacional de Assistência Social de 2004. E o CISAM, Sistema Integrado de Segurança Alimentar, também foi decisão de Conferência Nacional. Eles fazem parte do sistema de proteção social que existe no Brasil. E chama atenção para uma questão que é muito importante. Todos os dois acabaram sendo aprovados por acordo de liderança no Congresso Nacional. Portanto, a ideia de que a participação, ela está em tensão com a representação ou com o Congresso Nacional, ela não é verdadeira, né? Conversando, por exemplo, com o Patruzio Ananias, que teve a cargo das duas negociações, ele falou, nada ajudou tanto a aprovar o SUAS e o CISAM, quanto o fato de que eles foram decisões de conferências nacionais, né? Chama atenção que hoje 7,1% dos projetos de lei no Congresso Nacional são resultado da liberação das conferências nacionais. Então, o meu ponto de partida aqui é de que não é que não fizemos nada na área da participação. Fizemos sim, né? O governo Lula, o governo Dilma, os 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, ele foi fundamental para trazer uma prática que era fundamentalmente local no Brasil para o plano nacional. Mas, né, como nós estamos discutindo aqui projetos para o Brasil, é importante a gente discutir também quais são os limites, onde, na verdade, nós avançamos em termos das experiências de participação, mas também onde estão alguns dos seus limites importantes, né? E eu chamo a atenção aqui para duas questões, né? A primeira é, né, eu parto aqui de uma pesquisa, é um trabalho, também faz parte desse volume que nós organizamos para Perseu Abramo, mas é um trabalho de pesquisa do IPEA. O IPEA pegou os 290 gerentes dos principais programas do governo federal e fez a seguinte pergunta para eles. Vocês utilizam ou não os resultados ou as decisões de processos participativos para tomarem as decisões do programa que vocês gerenciam? E apareceu uma decisão extremamente surpreendente, que eu acho que é ela que, na verdade, pontua os desafios que a gente tem para o futuro. 60% dos gestores de programas na área de políticas sociais disseram que eles utilizam decisões de conferências nacionais ou de conselhos nacionais no gerenciamento dos seus programas. Mas apenas 10% dos gerentes da área de infraestrutura disseram o mesmo, né? Então, na verdade, a questão não é nem que o governo faz ou que ele não faz a participação, ou que nós fazemos ou não fazemos a participação. A nossa tendência, né, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, é de fazer a participação em alguns lugares, né? Mas não conseguir transformar a participação em um método de governo, né? Especialmente na área da infraestrutura. Eu diria que nós temos motivos históricos e políticos, pelos quais a participação está fortemente presente hoje, na área de políticas sociais, mas ela está muito pouco presente na área da infraestrutura. O motivo histórico, evidentemente, é esse apagão na área da infraestrutura, que a gente sabe, né, o Brasil praticamente não investiu praticamente nada em infraestrutura. Entre 1980 e 2002, o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, o investimento do Brasil em infraestrutura foi um bilhão de reais, né? Zero vírgula alguma coisa do orçamento nacional. Mas isso, na verdade, é representativo desse período de 20 anos até 2002. E aí a verdade é, né, não houveram investimentos importantes na área de infraestrutura e ela não foi tematizada, seja pela sociedade civil, seja pelos atores preocupados com processos participativos. A gente sabe também, né, que a participação na agenda da sociedade civil brasileira, durante o processo de redemocratização, que acabou se traduzindo na agenda participativa de atores sociais, dos governos, do Partido dos Trabalhadores no nível local, a infraestrutura não entrou. A infraestrutura não entrou por dois motivos. Um, porque o grande déficit da democratização brasileira era, de fato, um déficit social, né? E isso foi muito claramente colocado durante a redemocratização e durante a Assembleia Nacional Constituinte. E, na verdade, a sociedade civil brasileira acabou criando uma tradição de movimentos temáticos na área de políticas sociais, né? A gente sabe, muita gente está presente aqui e fez parte desses movimentos, movimento da saúde, movimento da assistência social, da democratização, da segurança alimentar e até mesmo da democratização das políticas urbanas. Então, na verdade, o que a gente aponta no nosso diagnóstico é que esse, na verdade, é o principal limite hoje das políticas participativas. Nós, na verdade, retomamos os investimentos em infraestrutura. Na verdade, os investimentos em infraestrutura tendem a ser o centro dos investimentos das políticas públicas no próximo ciclo de governo, mas nós não temos, seja na sociedade civil, seja nos atores políticos organizados, uma tradição de reivindicar democratização e negociação na área da infraestrutura, né? Vou dar dois exemplos, né? Mas poderia dar muitos. O primeiro exemplo que eu vou dar é a construção de usinas hidroalétricas na Baixa Amazônia, né? Um processo que a gente sabe, que foi extremamente conflitivo, gerou conflitos entre o governo federal, entre atores ambientalistas, entre as populações tradicionais e também gerou diferentes problemas para o governo, né? Eu gosto de dizer isso em público, já falei isso em diversos lugares. A Camarro Correia construiu um canteiro de obras para Belo Monte, como da mesma maneira que ela construiria se nós tivéssemos em pleno ditadura militar, né? Ela simplesmente não adequou nada, né? Os 15, 20 anos de democratização das políticas urbanas, capitaneadas fundamentalmente pelo PT, que geraram o Estatuto da Cidade, as políticas de democratização urbana, não apareceram ali. E depois, né? Os atores que lidaram com a participação, a Secretaria Geral, muitos outros, foram chamados lá para apagar o incêndio. O papel da política participativa não é apagar incêndios gerados por práticas que nós constituímos, faz parte do nosso cabedal de políticas participativas, né? Então, a mesma coisa eu poderia dizer sobre as audiências relativas a Belo Monte, que violaram um conjunto, conduzidas, não sei porquê, pela Eletronorte, né? E não pela Secretaria Geral da Presidência, ou não pelos atores encarregados de trabalhar a participação, e que, na verdade, acabaram, então, levando o Brasil à corte interamericana, onde o Brasil foi condenado lá. Então, o que eu chamo a atenção aqui? O que eu chamo a atenção aqui é que nós estamos, no que diz respeito às políticas participativas, nós estamos num momento de inflexão, né? Ninguém fez tanto em relação às políticas participativas quanto o Partido dos Trabalhadores, seja no nível local, seja no nível federal, né? Muitas pessoas dizem, não, as políticas participativas nunca chegaram ao nível federal, isso não é verdadeiro, né? Pelo contrário, né? As conferências nacionais, as decisões delas, a duplicação no número de conselhos nacionais, né? Que passaram de 29 para 60, né? Tudo isso indica uma política participativa clara por parte do governo federal, né? Mas ela estava, vamos dizer, limitada às áreas nas quais a sociedade civil brasileira e o Partido dos Trabalhadores queriam tradições participativas. O desafio é justamente essa ampliação, né? O desafio é tornar a participação, não só o método de governar na área das políticas sociais, coisa que eu arriscaria dizer, já está feito, né? O desafio é tornar a participação parte fundamental da negociação do governo, do governo federal, com os principais atores sociais e com as populações tradicionais. Então, essa é a primeira questão que está colocada no nosso texto. Nosso texto também tem uma parte, aí eu diria que, mais uma vez, a gente tem avanços e limitações. A gente tem uma parte sobre políticas de integração racial, ação afirmativa, relação com as comunidades quilombolas, e políticas para as mulheres, né? Mais uma vez, se nós formos fazer um avanço, um balanço dessas questões, esse balanço é misto. No que diz respeito às políticas de integração racial, tivemos fortíssimos avanços, né? Os dois textos que nós temos no nosso trabalho mostram isso, né? Mais de 71 universidades públicas no Brasil têm políticas de ação afirmativa. O Estatuto da Igualdade Racial foi um avanço fundamental para se forçar a um conjunto de áreas do governo a estabelecerem critérios de integração racial de acesso a uma população que não tinha esse acesso. Sendo aqui um dado, né? O Brasil, em 2002, tinha no seu ensino superior o mesmo número de indivíduos da raça negra que os Estados Unidos, em 1950, antes das decisões da Suprema Corte sobre integração racial. Portanto, né? Independente de qualquer discussão, qualquer comparação entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil vivia no campo da educação superior um verdadeiro apartheid social ou racial, né? Com a incapacidade de efetivamente integrar essas pessoas dentro do ensino superior, né? Minha universidade mesmo, a UFMG, né? Tivemos debates, travamos debates fortíssimos nessa área e as políticas do governo federal foram muito importantes nessa direção e aí existem importantíssimos avanços. No entanto, no que diz respeito à integração das mulheres na política brasileira, a gente sabe que o nosso dado é catastrófico, né? Num ranking de 140 países com a presença das mulheres na política, o Brasil está em 124, né? Perto da Arábia Saudita, né? Então, a gente, um país que tem políticas explícitas de exclusão das mulheres da arena política, né? Então, 8% só das mulheres são deputadas, né? No Congresso Nacional, né? No nível estadual o dado é um pouco melhor, né? Acho que chega a 11%, mas ainda assim são dados baixíssimos. A gente tem que pensar alguma maneira de melhorar essa integração, né? Isso tem que ser pauta da reforma política, né? A gente sabe que a lista fechada ajuda nisso, né? Basta olhar o nosso vizinho aqui do sul, a Argentina, que tem dados muito melhores que o Brasil de integração das mulheres na política, porque ela tem lista fechada e ela garante a presença de mulheres em lugares, vamos dizer, mais bem localizados da lista, né? Então, numa proposta de reforma política, né? Isso não tem aparecido, mas essa também é uma questão fundamental que está presente em alguns dos nossos textos. E a última questão que nós tentamos trabalhar de maneira mais integrada é essa questão do combate à corrupção, da reforma do sistema político, dos limites do sistema de representação e do financiamento público de campanha. Texto do professor Fernando Filgueiras, colega nosso da UFMG, sobre corrupção, ele, acho que de maneira muito feliz, ele diz que a corrupção é uma injustiça política, né? Essa que é a definição que ele dá de corrupção. Por que corrupção é uma injustiça política, né? Porque, na verdade, a corrupção é uma distorção dos objetivos distributivos ou das políticas públicas, as quais, na verdade, a população espera para ter melhor acesso a bens e serviços públicos, né? Então, se, na verdade, o Estado não consegue ter eficiência suficiente, vamos dizer, para entregar, né? Ou para ser capaz de implementar essas políticas devido à corrupção, corrupção, na verdade, é uma injustiça política, né? Mas a gente sabe também que a corrupção é resultado de uma maneira como o nosso sistema político opera, né? Corrupção é resultado direto do presidencialismo e de coalizão, né? Ou seja, o sistema político brasileiro, presidencialismo e de coalizão é um sistema onde o presidente é eleito com mais 50% dos votos, né? 50% mais um dos votos, pelo menos, mas a gente sabe que o partido do presidente, né? Em todas as eleições, desde 1989, ele não alcança 20% dos membros do Congresso Nacional, né? O PSDB alcançou entre 17 e 18, né? O PT também alcança, fica entre 17 e 19, né? E o nosso sistema fragmentado, mas também majoritário, ele obriga o governo a realizar alianças num Congresso Nacional que, no qual, né? A grande moeda da representação chama-se dinheiro, né? Ou seja, né? Cada vez mais, né? O presidente da Fundação Perseu Abramo, o Márcio Póstima, deu recentemente uma entrevista sobre isso, né? Dizendo que essa provavelmente é a última eleição, se não mudar as regras eleitorais, que a gente pode esperar que existam representantes de movimentos sociais no Congresso Nacional, tendo a concordar em gênero, número e grau com o Márcio Póstima nessa questão, né? Ou seja, o que está colocado hoje é de que cada vez mais, no interior do Partido dos Trabalhadores, mas no Congresso Nacional como um todo, né? Diminui-se a representação dos movimentos sociais, diminui-se a representação de pessoas que defendem ideias e aumenta aquilo que, infelizmente, a gente é obrigado a chamar da bancada dos negócios, né? É essa bancada que prevalece com o Parlamento Brasileiro e aí nós temos que pensar a questão do financiamento de campanha que foi um dos trabalhos também que nós apresentamos no nosso livro, né? Em relação ao financiamento de campanha, nós, assim, em relação à corrupção, vamos dizer que não existe evidências na ciência política, fazendo apenas correlações estatísticas, de que o sistema, seja de lista fechada ou de lista aberta, seja de financiamento público, seja de financiamento privado, que decisivamente um gere menos corrupção do que o outro, né? Todas as evidências, vamos dizer, empíricas na área da ciência política sobre isso, elas são, vamos dizer, não conclusivas. Mas o que a gente defende é que certamente o financiamento público ele vai, ele cria mais igualdade política e mais oportunidade para atores sociais, representantes de movimentos sociais e outros representantes da sociedade civil para que eles, na verdade, tenham acesso ao sistema político, né? Então, a gente defende o financiamento público, a gente defende o financiamento público exclusivo, né? A gente acha que ele é fundamental para diminuir a corrupção, né? Nesse sentido de, para melhorar a representação de atores sociais no Congresso Nacional e para fazer com que o Congresso Nacional tenha, vamos dizer, então, mais empatia, que a representação tenha mais empatia com os atores sociais e os atores da sociedade civil. Por último, fazendo aqui uma inovação, não está no nosso livro, mas fiz uma viagem ao México na semana passada para discutir, entre outros temas, reforma política e lá eu vi uma inovação que eu vou começar a defender aqui no Brasil, né? Me parece fundamental que eles introduziram, alguns estados mexicanos introduziram uma coisa chamada lista cidadã, né? Ou seja, né? Eu, pessoalmente, estou convencido que os partidos de esquerda no Brasil sozinhos não vão conseguir constituir bancadas capazes de garantir a governabilidade para um governo de esquerda, né? Por outro lado, nós sabemos os custos em termos de malversação de recursos públicos que as coalizões estão provocando no Brasil, né? Uma possível solução que eu vou colocar aqui, né? E que foi adotada recentemente em alguns estados mexicanos é uma lista cidadã, ou seja, a possibilidade de uma coalizão entre partidos de esquerda e atores da sociedade civil para garantir maior presença das agendas cidadãs dentro do Congresso Nacional ou dentro dos principais legislativos estaduais e para garantir uma governabilidade que não seja feita às custas de acordos expuros que a gente sabe que, no fim, desgastam a legitimidade daqueles que continuam tendo uma proposta de transformação para esse país. isso aí, obrigado. Bom, antes de seguir a mesa, cumprimentar o Carlos Abicalio que está aqui com a gente, mestre em educação pela UNB e assessor de liderança do governo do Congresso Nacional. Bom, também antes de dar continuidade, dizer que o livro que o Leonardo estava falando, que fez, se chama Experiência Democrática, Sistema Político e Participação Popular, ele está disponível já na página da Fundação e também vai ficar pronto físico na próxima semana. E também dizer que Marcos Dantas, Carlos Abicalio fizeram parte do Projetos para o Brasil com obras que também já estão disponíveis na página da Fundação e tem fisicamente lá atrás também. Então, vou passar a palavra para o Marcos. Tudo bem? Boa tarde todas e todos. Quero inicialmente cumprimentar a Fundação Pessoa Abramo por esse trabalho, pela reunião desse conjunto de intelectuais, militantes para a produção de trabalhos e estudos como esse para pensar o nosso país e o nosso futuro. A mobilização que promove em várias partes, cidades do Brasil, como essa que a gente está vendo aqui, para participar dessa discussão, elaborar essa discussão, cumprimentar os colegas e as colegas de mesa e entrar rapidamente no nosso tema que é um tema muito complicado para se falar em 20 minutos. É muito complicado mais ainda para se falar em 140 caracteres. mas vamos tentar tocar nos pontos chaves. A gente sempre olha para a questão das comunicações pensando na democracia, pensando na política. para usar uma linguagem antiga de um velho marxismo como um assunto de superestrutura. o que eu tento colocar nesse livro que eu tive a honra de ser convidado para escrever é que lamentavelmente comunicações se algum dia foi não é mais não pode mais ser tratado como um tema de superestrutura ou como um debate exclusivo da questão política democrática. É um tema essencialmente econômico. É um tema de política econômica, de política de desenvolvimento embora profundamente imbricado até por isso mesmo com toda a ordem política e cultural da sociedade capitalista avançada. E eu estou particularmente convencido posso estar sempre equivocado mas estou particularmente convencido que se não encararmos a questão como uma questão central de um projeto de país como se encararmos essa questão sempre como uma questão secundária marginal que a gente resolve num processo à medida que vai resolvendo outros nós vamos continuar com esse cenário que a gente tem aí de permanentes e constantes frustrações. Vai ter Copa ou não vai ter Copa? Isso é um tema de comunicação. O que é a Copa? É um espetáculo esportivo? Não. É uma reunião de seleções jogando futebol? Não. A Copa é um extraordinário espetáculo produzido para bilhões de pessoas na face da terra. Dessas bilhões de pessoas participam 22 jogadores e participam 40, 50, 60 mil torcedores devidamente organizados numa arena para serem parte do espetáculo. E como é que esse espetáculo chega nessas bilhões de pessoas? Através dos meios de comunicação, através da tela da televisão e através das emissoras de televisão e através de um sistema global de telecomunicações. e o que paga o espetáculo? O que paga os milhões do Neymar e os milhões do Blatter? A Haneke, a Budweiser, o HSBC, a Coca-Cola, o McDonald's. o que paga é uma indústria material. São indústrias que produzem, que vendem, que empregam trabalhadores, empregam engenheiros, empregam economistas, como também todo espetáculo emprega trabalhadores, economistas, engenheiros, etc, etc. Num processo, ah sim, a Sony, que faz o aparelho de TV, num processo produtivo, globalizado, que o japonês desenha a televisão e o vietnamita monta, ou o brasileiro de Manaus. E é este espetáculo, como é o caso de uma Copa do Mundo, ou o caso de um show da Ivete Sangalo, este espetáculo, ligado a todo um processo de patrocínio, e ligado a toda uma indústria de comunicações que começa na Sony e que faz a televisão, na Fox que transmite o programa e o cidadão na sua casa, assistindo. É este espetáculo que mantém o capitalismo funcionando. Hoje é absolutamente essencial para manter o sistema rodando, para manter os bancos, para manter as fábricas, para manter os serviços, para manter os homens, para manter o sistema funcionando, o espetáculo. Então, nós não estamos falando de um torneio de futebol, e por isso muda-se um país, por isso mudam-se as cidades, no Brasil, foi assim na África do Sul, foi assim na Alemanha, por isso mobiliza-se uma sociedade. e aí você mantém a roda do sistema, senão esse sistema já tinha vindo abaixo há muito tempo. Por que eu vou comprar uma televisão nova se a minha está funcionando muito bem há oito anos? Não, eu vou comprar uma televisão nova, é claro que eu vou comprar uma televisão nova, se botar na televisão com uma tecnologia que dizem que nova, eu quero ver o jogo de futebol quase com a bola batendo na minha cara dentro da minha casa. Lógico. Porque se não for assim, daqui a pouco não tem mais ninguém para vender televisão, todo mundo já tem televisão. Então eu tenho que jogar a velha fora e comprar uma nova. Agora ao jogar a velha fora e comprar uma nova, eu estou dando emprego, estou pagando imposto, estou gerando financiamento bancário, estou gerando um conjunto de situações de natureza econômica, social. É isto que está fazendo funcionar essa sociedade. E é aí que vão se colocar os meios de comunicação e é aí que vão se colocar os canais de televisão. e é então quando a gente pensa nesses meios, a gente tem que começar pensando neles como local de trabalho e local de valorização de capital, como era a fábrica do século XIX. que milhares de pessoas hoje estão empregadas escritores, artistas, roteiristas, jornalistas, alguns ganham bem, outros ganham mal e que estão produzindo espetáculo, porque eu estudo espetáculo, jornalismo é espetáculo, programa de auditório, a transmissão do futebol, estão produzindo espetáculo como se produz sabão. Agora tem uma diferença. o cara que faz o trabalhador, o engenheiro, o operário, o administrador, o gerente que está numa fábrica de sabão, bota aquele sabão no mercado e eu não tenho nada a ver com sabão, eu tenho que garantir a qualidade do sabão, é claro, é bom, não posso ter venenos no sabão que depois vai provocar um problema na pele da pessoa. Agora o cara que está produzindo o sabão da televisão, esse cara não se desprega do seu produto. Se ele não acreditar naquilo que ele fala ou naquilo que ele escreve ou naquilo que ele representa, ele não vai cumprir bem o seu papel. Ele acredita. Ele é parte daquilo. Porque ali é aquilo que em linguagem marxista a gente chama de trabalho concreto. Então nós temos um conjunto de problemas aí para discutir a sociedade do espetáculo. mas é um termo do Guy Debord dos anos 60 do século XX. E este processo levou nos últimos 20 ou 30 anos e é isso que eu tento mostrar aqui nesse livro com mais detalhes, a construção de grandes conglomerados globais de comunicação. Grandes conglomerados globais de comunicação que tem todo um sistema produtivo que envolve cinema, filme, envolve controle dos principais espetáculos como jogos de futebol, basquete, esse tipo de coisa, envolve o controle dos meios de transmissão, das emissoras e profundamente, eu não vou poder entrar aqui em detalhe, intimamente articulado com a indústria que fabrica os equipamentos, com a Sony, com a Sharp, com a NEC, com tudo isso. Para a gente, só para vocês terem uma ideia, há dois ou três anos atrás, a maior conglomerado de comunicação do mundo é uma empresa, é um grupo americano chamado Concast NBC Universal, que faturava, há uns dois ou quatro, três anos atrás, 40 milhões de euros. Concast é a maior rede de televisão a cabo dos Estados Unidos. A NBC é a maior rede de televisão dos Estados Unidos. E a Universal é um enorme estúdio de Hollywood, ou seja, você tem o sistema, a infraestrutura, as emissoras e Hollywood numa corporação só. é a maior do mundo. Se eu pego uma lista das dez maiores do mundo, sete são dos Estados Unidos. Uma é francesa, uma é alemã, exatamente, uma é alemã, uma é japonesa, que é a Sony. A nossa terrível Globo é a 25ª. Onde é que está a Globo nessa minha lista? Eu vou achar. É difícil achar a Globo, sabia? A gente já fala tanto da Globo, mas é uma complicação para achar a Globo. Discovery, show, Nasper, Bonnier, grupo Televisa, é a 32ª, está aqui a Globo. A Globo fatura 4 milhões de euros contra 40 milhões da outra que está em primeiro lugar. É a 25ª de uma lista de 50, é a primeira da América Latina, a Televisa é a segunda da América Latina e se eu olhar uma lista de 50, não tem mais ninguém fora de Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia e China e Austrália. É este sistema global sem trocadilhos que faz com que uma Copa do Mundo seja vista por bilhões de pessoas. E o que interessa é botar bilhões de pessoas vendo, porque aí bilhões de pessoas vão comprar tênis Nike, vão comer sanduíche McDonald's, vão beber Heineken, Budweiser, vão usar uma camiseta Adidas, vão se movimentar pelas marcas, se movimentar pelo fetichismo da mercadoria. É essa estrutura que vai nos levar a pensar, primeiro, quando eu estou pensando num país, bem, eu estou pensando num país e aí eu vejo um sistema de televisão a cabo, há 10 anos atrás ou 15 anos atrás ninguém falava de televisão a cabo. hoje no mundo, hoje no mundo, a televisão por assinatura está presente em mais de 50% dos lares. No Brasil é 20%. Tem país como o próprio Estados Unidos ou Coreia, boa parte dos países europeus que praticamente não existe mais televisão aberta. Televisão por assinatura, televisão paga. assim como o acesso à internet livre, não, o acesso à internet se você não tiver uma assinatura de banda larga ou de banda estreita, você não acessa. O acesso é pago. E o acesso é pago exatamente porque o acesso pago facilita o controle. E o acesso pago facilita o conhecimento do mercado. A internet é este sucesso de mercado, não porque a sociedade fez, mas porque o mercado quis. Porque através da internet cada vez que você escreve alguma coisa tem alguém sabendo quais são os teus gostos, quais são os teus interesses, qual é a tua visão de mundo, o que você gosta de comprar. Cada vez que você escreve uma palavra numa busca qualquer, o Google sabe exatamente o que você quer e faz publicidade em cima disso e ganha milhões de dólares em cima disso. É a lógica do mercado que está presente aí. então quando a gente olha e aí uma outra tabelinha que eu mostrei aqui, quando a gente olha hoje quais são os canais na televisão por assinatura brasileira que já está presente em mais de 20% dos nossos lares. O mais visto é o Esporte TV. Globo. Em segundo lugar TNT Grupo Tornel Grupo Time Warner Em terceiro lugar Multishow Globo News Fox Grupo Robert Norbo Murdoch Conhecido Murdoch Esporte TV Megapix Cartoon Grupo Time Warner Viva Globo Warner Grupo Time Warner Você começa a ter centenas né a televisão por assinatura abre a hipótese de você ter centenas de canais está todo mundo vendo a mesma coisa está todo mundo vendo a mesma coisa e pior porque esses grupos estrangeiros que estão penetrando pela TV por assinatura estão expulsando da televisão a produção nacional estão expulsando da televisão o artista nacional mesmo que seja pela Globo pela Bandeirante ou pela Record estão expulsando até o português da televisão mas como é uma sociedade do espetáculo e a sociedade do espetáculo não é só de quem vende é de quem compra como as pessoas querem comprar lamento mas querem como as pessoas estão envolvidas nessa cultura e nessa ideologia elas vão ver esses canais daí o sucesso que eles fazem elas vão se identificar com o gosto o prazer o desejo o fato de que eu sou consumidor eu não sou cidadão sou educado desde que nasço para ser consumidor já estou vestindo bebezinho já estou vestindo roupas que o papai comprou em Miami então a primeira questão que se coloca aí é que uma política de comunicação tem que ser uma política de construção de uma indústria construção de uma indústria brasileira para gerar emprego gerar renda gerar tudo isso isso nós tivemos algumas coisas no caso da TV por assinatura por exemplo nós tivemos um avanço durante o governo Lula e Dilma e eu vou dizer para você não foi nem por causa de governo Lula e Dilma um avanço que se conseguiu que eu acho até que o governo poderia ter sido muito mais ativo que foi a construção da lei de TV por assinatura quando a gente conseguiu colocar cotas na televisão por assinatura passou a exigir que os canais que transmitem documentários filmes desenhos tem pelo menos três horas e meia semanais o que é quase nada de produção brasileira na Europa que foi o que inspirou essa lei foi uma legislação europeia similar é 50% aqui a gente brigou para conseguir botar três horas e meia mas foi um avanço outro avanço importante tanto na lei 12.485 quanto no marco civil que acaba de ser aprovado e sancionado pela presidente a neutralidade de rede e aí eu vou chegar no outro ponto que nos interessa porque estes conglomerados globais como eu acabei de tentar mostrar aqui no mais curto possível não sei se está claro estes conglomerados globais eles têm o conteúdo eles têm o canal eles têm a programação da televisão tem o estúdio de cinema e tem a infraestrutura quando você coloca numa lei a chamada neutralidade de rede você está estabelecendo o seguinte quem tem a infraestrutura não tem a produção e programação de conteúdo inclusive não tem os portais de internet quem tem produção e programação não tem infraestrutura numa analogia simples é estrada de rodagem o concessionário da estrada de rodagem não pode ter não deve ter acredito que em geral não tenha a licença autorização para ter uma frota de caminhão para ter uma frota de ônibus pode-se imaginar a vantagem que ele levaria no pedágio em relação a outros concorrentes a neutralidade de rede que foi uma briga séria no congresso para a gente conquistar com pressão de quem das teles por que um desses executivos de teles deixou claro nós não queremos ser apenas tubo não nós queremos que ele seja apenas tubo é exatamente isso é o papel das telecomunicações é neutralidade em relação ao conteúdo é fantasma não lá nos Estados Unidos mesmo você verifica vários acordos como é o caso da Netflix com a TIT em que a TIT favorece a velocidade de banda para quem baixar um filme na Netflix isso na lei brasileira não seria permitido tem que haver isonomia entre todos os usuários tanto o usuário lá na ponta o cara que está na frente do seu computador quanto o usuário que vai trafegar os seus conteúdos por aquela rede qual é a vantagem disso? a vantagem disso entra na questão que eu tenho que terminar é que se nós estamos travando se nós temos hoje uma realidade de mercado que controla e que é economicamente importante e que é economicamente importante para o desenvolvimento do país nesse contexto capitalista que está aí e ao que eu saiba não temos nenhum projeto ou outro que não seja um contexto capitalista pelo menos é necessário assegurar a pluralidade de vozes é necessário assegurar o espaço crítico é necessário assegurar a diversidade cultural porque o mercado tende a pasteurização cultural o mercado tende ao fast food o mercado tende ao Nike o mercado tende a uniformidade do trabalho abstrato mas a sociedade é muito mais plural do que isso nós sabemos é muito mais diversa do que isso é muito mais rica do que isso e aí quando a gente constrói políticas democráticas onde elas se mostram viáveis é na medida em que você consegue quebrar a verticalidade o controle do programação e o controle da infraestrutura isso tem sido possível em muitos lugares e a partir daí ter políticas públicas que favoreçam a construção de outras vozes que dificilmente vão disputar com as dimensões do mercado mas que se farão presente que poderão ser ouvidas que não serão esquecidas e não serão esmagadas e aí sim em circunstâncias políticas na dinâmica da sociedade porque não é não são os meios de comunicação que vão democratizar a sociedade é a sociedade que tem que se democratizar e aí ela vai levando de roldão os meios aí você tem no contexto político espaços para o debate espaço para o debate então é nesse sentido que pensar uma política hoje pensar uma política de futuro teria que conjugar essas duas coisas por um lado como tratar isso como indústria que gera renda que gera riqueza que gera emprego que gera trabalho e de uma certa maneira gera um tipo de cultura brasileira de certa forma e ao mesmo tempo como tratar isso como política e como ideologia favorecendo a diversidade favorecendo a pluralidade abrindo espaço ao contraponto né são os problemas que a gente tem hoje agora é fato infelizmente avançamos alguma coisa assim como eu disse infelizmente não foi muito pelo governo não avançamos porque a sociedade se mobilizou para ganhar o marco civil a sociedade segmentos da sociedade se mobilizaram para ganhar a lei 12.485 enfrentando pressões fortíssimas e no caso do marco civil a gente deve agradecer ao Snowden e ao próprio Obama né que com aquela espionagem que eles armaram deixou a Dilma irritada e aí ela deu um burro na mesa e bota o marco civil para andar e o marco civil andou então nós tivemos esses avanços mas até o momento não temos ainda não podemos falar ainda que temos efetivamente um projeto e esse projeto neste ano seria algo que poderíamos tentar construir muito obrigado Obrigada Marcos passar a palavra para o Carlos Obrigado companheiros e companheiras e companheiras boa tarde a cada um e cada uma é uma alegria retornar aqui ao Rio Grande do Sul aos nossos companheiros e companheiras de mesa também a saudação à Fundação Perseu Abramo aos dirigentes nacionais que estão presentes aqui aos militantes e às militantes da região sul do país essa é a segunda oportunidade que eu participo já daqui a duas semanas estarei na minha região que é Centro-Oeste provavelmente em Brasília o tema que nos coube a essa a essa discussão regional diz respeito a um conjunto produzido de um texto que já foi mostrado o livro que é esse daqui eu estou sem o controle da exposição esse livro reúne por organização de uma figura que é até conhecida bastante aqui no Rio Grande do Sul Pablo Gentili treze outros artigos além do que ele apresenta de diversos militantes pensadores investigadores participações engajadas de pessoas que se envolvem com a temática da política pública de educação no Brasil e resultou de quatro reuniões temáticas que se sucederam na sede da Fundação Terceu Abramo propondo um conjunto de reflexões que partiam de um diagnóstico esse diagnóstico efetivamente refletia a década vencida àquela altura do ano passado e ao mesmo tempo a tarefa de levantar dissonâncias em relação ao projeto programático do Partido dos Trabalhadores fundamentado nas suas experiências iniciais em administrações municipais fortemente perpetrado a partir de movimentos por demanda de direitos e ao mesmo tempo o que isso significava de contribuição para o desafio de uma política nacional como é do conhecimento de quase todos nós o política de educação no Brasil é aquela que atende diretamente o maior número de brasileiros todos os dias são 54 milhões de pessoas por pelo menos 800 horas durante o ano 200 dias por ano e abrange toda a diversidade e toda a desigualdade brasileira do ponto de vista dos aspectos geográficos culturais socioeconômicos o que efetivamente reflete a complexidade da sociedade brasileira ao mesmo tempo que esse exercício propunha o reconhecimento de avanços também foi desafiado a levantar as insuficiências evidentemente no caso do Partido dos Trabalhadores da própria Fundação tendo de lidar com esses levantamentos com essas tensões tendo por um lado os cuidados de estarmos exercendo o governo portanto com responsabilidade direta sobre o diagnóstico que nós estamos fazendo mas ao mesmo tempo tendo a tarefa sem abdicar de qualquer outro tipo de conduta a tarefa de fazer a autocrítica daquilo que significa a experiência de governo frente as demandas que são verificadas e a construção do próprio movimento social em função do nosso tempo eu tenho aí a lista dos articulistas que foram organizados mas vou saltar a lista de modo que nós pudéssemos avançar tem gente das diversas regiões do país o que eu acho que é importante entre os 13 que escrevemos o texto pessoas de universidades pessoas que estão engajadas diretamente na representação política pessoas que estão em movimentos sociais e com responsabilidade de governo o que é importante o conjunto de preocupações que pautou essa reflexão intitulada projetos para o Brasil que agora se engaja neste projeto que é ideias para o Brasil envolveu alguns temas relacionados aqui na mesa hoje entre eles a participação da sociedade civil a luta pela emancipação pela ampliação do direito a elaboração de diretrizes setoriais para a área um tema que é fundante que é o do financiamento uma das maiores tensões ao longo dos últimos três anos no debate nacional com o desafio de colocar por exemplo no plano nacional de educação 10% do produto interno bruto aplicado do orçamento público em educação o que significa dobrar na próxima década a capacidade do poder público financiar por um lado e por outro lado das estruturas do estado dar invasão a esse volume de recursos adicionais que estão sinalizados e junto a esse desafio toda a discussão em torno da apropriação dos royalties de petróleo e gás particularmente derivados da exploração do pré-sal seja no fundo social que era um recurso de reserva que o governo tinha para a política macroeconômica e com a decisão do congresso metade deste fundo social do pré-sal passa a ser investido diretamente em educação uma discussão que já vinha desde o ano de 2009 e que acabou sendo vitoriosa na câmara dos deputados no senado não no senado nós perdemos mas na câmara vingou essa proposta de apropriar-se também dos recursos do pré-sal a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras que é uma política e um debate antigo estou vendo agora mesmo um informativo do Raul Ponte aqui que aponta a prioridade da educação no caso do Rio Grande do Sul que é uma marca importante para as nossas gestões os desafios da gestão local tendo em vista que o balanço era o balanço da política federal e quem realiza a educação no Brasil dos 54 milhões de estudantes todos os dias 50 milhões estão na educação básica e ela é fundamentalmente executada por prefeituras e governos estaduais portanto a capacidade da união do governo federal neste caso é muito mais de indução e de organização geral do financiamento e da repartição dos recursos do que efetivamente de sua execução direta a articulação entre os níveis e modalidades um dos temas muito importantes ao longo dos dois governos do Lula foram as políticas de ação afirmativa e de inclusão recentemente a Câmara dos Deputados ficou por quatro semanas paralisada no debate do PNE para discutir dois assuntos se havia ou não flexão de gênero no texto os, as e qual era a política da chamada educação especial para pessoas com deficiência particularmente depois do marco da Convenção Internacional que o Brasil foi um dos primeiros signatários transformando portanto em princípio constitucional a inclusão das pessoas com deficiência em políticas universais as relações interfederativas que são sempre tensionadas o direito público e ao mesmo tempo a disputa do interesse privado e aí parte do debate sobre neutralidade de rede por exemplo e produção de conteúdos tem tudo a ver com a informatização das escolas e com os acessos aos meios de comunicação à distância interferindo sobre conteúdos valores orientações diretrizes finalidades do processo educativo e efetivamente disputando o fundo público na venda de equipamentos e desses próprios conteúdos para atender a diversidade nacional desafios de territorialidades culturais de informação que nós temos no país inteiro e por último a vinculação entre trabalho e desenvolvimento humano um dos temas que provavelmente será muito importante na campanha presidencial de 2014 tendo em vista o que significa a ampliação da oferta de educação técnica profissional e superior para a juventude brasileira e de que maneira este processo se engaja num modelo de desenvolvimento que reparte as oportunidades ao longo do território nacional o substrato desse debate é que a educação é uma ferramenta eminentemente vinculada ao caráter democrático e popular e uma das políticas públicas rigorosamente vinculadas à sustentação daquilo que a gente coloca como princípio constitucional de um país que seja justo sem adverbios de intensidade mais ou menos a constituição fala justo igual portanto também não é mais ou menos e ao mesmo tempo assegurar uma caracterização do desenvolvimento e uma conceituação que seja vinculada a esta visão vem então os 13 artigos além da apresentação inicial do coordenador que foi o Pablo Gentili a constatação inicial é de que nós estamos no Brasil nesses 12 anos em matéria educacional e social muito distinto do Brasil de 2002 e isso é uma das tarefas importantes para o debate que vamos viver nos próximos meses não por acaso a controversa campanha de TV que está no ar nesse momento fazendo memória do passado uma tenebrosa canção dos personagens se encontrando consigo mesmo no passado que ocupou boa parte da mídia nos últimos 3 dias nesse sentido alcançou algum tipo de resultado não é um debate pequeno e evidentemente em matéria educacional há muito que se afirmar em torno do que qual é essa alteração promovida e que portanto nós estamos num país que é diferente e o que se espera dessa próxima década que é o desafio do seminário que está colocando aqui sempre exercendo na Fundação Persão Abramo as tarefas de questionar de debater e de propor com a liberdade que cabe a quem tem que produzir conhecimento para informar políticas e interferir sobre elas os grupos temáticos foram então desafiados a reconhecer avanços levantar insuficiências e identificar os problemas a partir de uma série de perguntas que levou de um lado ao diagnóstico a partir da herança recebida num conjunto de interrogações até apontar os desafios que continuam pendentes para o próximo período incluindo o patrimônio de inovações do ponto de vista de gestão pública de procedimentos de relações entre governos e interfederativas de relação com a sociedade civil e de que nível de tensão isso implica do ponto de vista de uma agenda do governo federal que em boa medida ainda não tem sua correspondente atenção nos poderes locais por exemplo a agenda de políticas afirmativas todas as organizações sociais envolvidas em políticas afirmativas são muito claras em dizer que a audiência que obtiveram no governo federal é muito mais intensa e produtiva e organizada do que conseguem ter nos poderes locais sejam governos estaduais ou prefeituras municipais com intensidades bastante distintas e nós estamos falando de um conjunto enorme de demandas sociais organizadas e mobilizadas das diversas temáticas que envolvem o assunto da ação afirmativa as conquistas mais marcantes que conseguimos listar evidentemente estão na ampliação do direito à educação e desenvolvimento nós aprovamos ao longo do primeiro e do segundo governo do presidente Lula duas emendas constitucionais rompendo a tradição anterior de emendas constitucionais são duas emendas que ampliam direitos e portanto ampliam também obrigações públicas tanto a emenda 53 quanto a emenda constitucional número 59 na de número 59 afirmamos um sistema nacional de educação reivindicado desde os anos 30 do século passado e jamais efetivado do ponto de vista de organização da educação nacional e esse é um déficit que o Brasil tem em frente a qualquer dos países vizinhos seja Paraguai nós poderíamos categorizar como o mais atrasado Bolívia Uruguai e Argentina que desde sua origem republicana constituíram sistemas nacionais com proeminência do poder central na garantia do direito universal a questão de termos um padrão mais elevado de justiça social o maior compromisso público com o incremento do investimento nós vamos ver que estamos falando em algumas áreas de decuplicar investimento federal em educação como é o caso da educação básica em 12 anos foi decuplicado significa 10 vezes mais participação do orçamento da união com as suas diversas fontes no financiamento da educação o aumento dos espaços de participação e ampliação da democracia e com muito atraso já apontado aqui o acesso ao ensino superior que nas instituições federais mais do que dobrou a oferta em 12 anos mas ainda continua absolutamente insuficiente frente ao padrão de desenvolvimento que nós alcançamos já em outras áreas uma demonstração bastante simbólica nós estamos bastante avante bem para frente na exposição eu estou sem o controle aqui pode ir mais adiante uma tabelinha sempre esvolta ali anterior aí nós compararmos investimentos por exemplo com a unidade per capita se a gente pegar na educação básica a média por aluno em 2002 era de 2026 reais ano nós não estamos falando de mensalidade escolar nós estamos falando de investimento público anual avançamos para o ano de 2011 a 4.916 reais por ano como média portanto alcançamos um patamar de mais de dobro mas não foi só esse movimento também reduzimos a distância entre o básico e o superior uma crítica internacional que a universidade pública brasileira sofreu ao longo de décadas era exatamente da distância que representava em relação a educação básica e no caso brasileiro com um patamar de investimento por aluno já considerado razoável frente aos estados da OCDE essa distância também foi reduzida para menos da metade em relação ao investimento público básico e superior invertendo uma tendência de distanciamento que foi criada pelo regime militar privilegiando evidentemente a educação das elites até porque tradicionalmente as instituições federais por excelência absorviam demandas da população de mais alta renda do país tanto é assim que o discurso neoliberal era o fim da gratuidade no ensino superior porque só acendia o ensino superior quem tinha condição de pagar e portanto o Estado não precisava ter responsabilidade com essa condição de acesso e no caso do investimento para a educação superior está na última linha aqui saltamos de 10 bilhões de reais ano para mais do dobro quase 3 vezes mais 27 bilhões de reais ano dos quais 25 são nas instituições federais só faltam 5 minutos esse tempo é ingrato bom há um conjunto de programas que eu vou apenas mencioná-los como o ProUni que é uma marca importante hoje com mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros envolvidos são estudantes que recebem bolsa 70% são os primeiros da família que ingressam no ensino superior 70% desses bolsistas são os primeiros da família que ingressaram no ensino superior e mais da metade são de população negra declaradamente negra o que levou inclusive esse tema ao Supremo Tribunal Federal onde ele se arrastou por 6 longos anos antes da aprovação da lei de cotas e o protagonista da trava no Congresso Nacional foi o ex-senador Demóstenes Torres bem conhecido quando apareceu o personagem Cachoeirinha lá das rodas de bicho do estado de Goiás no caso do Fies que é uma outra importante porta de entrada 450 mil novos contratos com uma regra que nos chama atenção e eu vou mencioná-la agora embora ela apareça mais distintamente no texto nós herdamos nos contratos do Fies que é financiamento para pagar mensalidade instituição privada juros anuais de 9% reais e o governo Lula derrubou essa taxa de financiamento para 3,3% o que significa hoje um elevado nível de absorção desse recurso como capital das instituições privadas esse é um dos problemas que nós estamos vivenciando particularmente agora tendo em vista que o balanço das maiores corporações privadas de ensino superior já apresenta quase 30% do seu faturamento originário desta fonte como passo adicional os alunos e alunas que estiverem fazendo licenciaturas ou cursos de medicina se se dedicarem a escolas públicas de educação básica ou ao SUS tem a quitação do seu financiamento imediatamente após a conclusão de período igual ao que levou para cursar e no caso da assistência estudantil que é bolsa de manutenção portanto não é para pagar a instituição é para manutenção do próprio estudante chegamos a um orçamento de 500 milhões de reais no ano de 2012 algo que era inferior a 70 milhões de reais no ano de 2002 bom o que temos de fundo ainda nesse conjunto de situações há uma demanda de fundo ainda apontada todo o discurso ainda vigente inclusive por autoridades governamentais é de que a educação é fundamental por causa do desenvolvimento econômico esquecendo-se das finalidades mais objetivas da convivência humana e de seus valores esse ainda é um problema de fundo que tem a ver com o processo secular histórico inclusive interfere sobre processos de formação da atual geração e de formação dos profissionais de educação que para o futuro se apresentam segundo a necessidade de nós realizarmos através dessa ampliação de oportunidades educacionais o substrato da revolução cultural e nos assusta por exemplo as pesquisas de opinião sobre os interesses da nova classe média e suas visões por exemplo que demonstram claramente que todo esse processo de inclusão educacional não resultou em alteração das visões da burguesia consumidora e de seus caracteres sua característica elitista nem da noção do sucesso por mérito individual tendo a concorrência e a competitividade como fundamento do seu próprio êxito por último o que significa a incorporação do diálogo social organizado do ponto de vista de ser essa uma política pública abrangente e base e fundamental para o exercício da democracia tivemos a instituição no período do presidente Lula ainda no primeiro governo de três conferências temáticas no ministério da educação a primeira delas foi errática porque resultou na demissão do ministro que entrou no governo do PT Cristóvão Buarque defendendo a meritocracia e os exames de proeficiência do magistério com tempo determinado de validade de três anos como sendo uma condição de exercício profissional e evidentemente não só o todo mês de outubro para o mês de novembro as conferências que se sucederam porque essa era a visão que nós derrotamos inclusive no período do Paulo Renato ministro tucano da educação o período subsequente foi de retomada de uma discussão organizativa primeiro da educação técnica e profissional que hoje se desdobra não só na expansão dos institutos federais de educação ciência e tecnologia cujos dados apontam não apenas que os nossos dois governos superaram todos os anteriores nessa oferta como a inclusão regional e a dispersão e absorção de cidades polo dos interiores do Brasil tem tido um papel fundamental para organizar as oportunidades educacionais com alcance no desenvolvimento local nas economias locais etc alterando o perfil do estudante brasileiro e de suas famílias diretamente e ao mesmo tempo essa instituição das conferências resultando na Conai ainda é hoje uma ferramenta frágil porque ela foi criada por uma portaria ministerial o que significa portanto que a alteração de governo e de ministro pode revogar a instituição deste modelo de conferências nacionais e de um fórum nacional representativo de organizações que tem interesses em educação sejam elas educações públicas privadas sejam de corporações patronais ou de sindicatos sejam acadêmicas ou de estudantes pais e mães de alunos no debate nacional orientando o acompanhamento dessas políticas concluo dizendo que o grande problema que temos para resolver para o período próximo futuro no caso da educação é das relações interfederativas tendo em vista por exemplo a capilaridade que as redes municipais vieram alcançando hoje eu vinha no avião que atrasou duas horas e vinte para sair de Brasília rodeado por prefeitos e vereadores gaúchos e evidentemente sua pauta era contra piso salarial profissional do magistério nenhum deles reclamou da lei de responsabilidade fiscal mas contra a lei do piso era unânime a roda de conversa ali em torno ao mesmo tempo apontando a necessidade de ter maior suporte de verbas federais está aí a guerra tributária todos questionam o orçamento da união mas não os ouvi questionando as políticas de incentivos por ICMS dos estados que é a principal base de financiamento da educação brasileira 80% dos recursos da educação brasileira provém do ICMS do imposto sobre consumo a baixíssima capacidade de arrecadação tributária dos municípios tendo em vista sua principal base ser o ISS QN e o IPTU e nós lidarmos com mais de 3 mil municípios brasileiros que não tem condição de cobrar IPTU em função de que os seus habitantes não tem titulação das áreas que ocupam e isso evidentemente se nós estamos falando de potencializar 10% do produto interno bruto e de ter uma base de tributação que combata a sonegação por um lado e a guerra fiscal por outro lado uma outra pactuação federativa será necessária deste modo o conjunto de proposições avançam o seguinte termo de dizer que a próxima etapa tem de fato de enfrentar a inversão da lógica ainda permanente de prevalência privatista no ensino superior a lógica mercadológica do ponto de vista dos valores da educação e a criação de ferramentas lugares instâncias de negociação e pactuação federativa que incorporem não apenas as três esferas de governo mas os demandantes pelo direito da educação como formuladores de normatização vinculante obrigatório para o país inteiro nessa direção se aponta efetivamente a necessidade de alterar pelo menos duas legislações imediatamente a primeira delas referente ao conjunto do orçamento público tornar o Fundeb uma ferramenta permanente porque ele se encerra em 2022 em função de ser uma emenda constitucional temporária e a apropriação dos recursos do fundo social e dos royalties com uma nova discricionariedade da união de modo que ela possa cumprir sua tarefa de diminuir desigualdades e portanto exercer uma função que é distributiva e supletiva no horizonte de superar desigualdades como substrato disso necessariamente a outra legislação que tem a ser alterada é a lei de licitações hoje sendo discutida como regime diferenciado de contratação criado originalmente para o PAC das estradas depois se estendeu aos estádios da Copa e as obras das Olimpíadas e agora nesse momento está sendo votado com uma proposta geral que altera os processos licitatórios e a outra é a alteração da lei de responsabilidade fiscal no que tanja despesas com o pessoal tendo em vista que nitidamente políticas de educação massivas e universais como a nossa necessitam de forte e intensiva presença de profissionais da educação com a valorização frente ao desafio de duplicar os valores da sua remuneração como está escrito no PNE e de tornar o salário do magistério equivalente ao de profissionais de igual titularidade nós estamos falando de em 10 anos duplicar o valor real da média desses salários o que significa por um lado expandir a oferta para tempo integral contratando mais gente e por outro lado para os que já estamos nas carreiras de educação básica a duplicação do valor remuneratório dito isso evidentemente as disputas que virão fortalecerão não apenas nossa necessidade de aliança com o movimento social mas receber da herança de discussão do partido dos trabalhadores dos agentes do movimento social das nossas experiências de administração ainda maior substância para intervir no próximo período lembrando que algumas políticas transitórias como de ações afirmativas e Pronatec deverão ganhar uma outra musculatura e outros vieses para o futuro próximo que nós vamos enfrentar muito obrigado obrigada Carlos não me apresentei completamente sou diretora da União Nacional dos Estudantes também e o Carlos esteve muito presente a gente caminhando junto nessa batalha do Plano Nacional de Educação e muito boa explanação também eu estava falando sobre as obras projetos para o Brasil Carlos reforçando tem a obra lá atrás tem na página da fundação e é importante todas e todos nós nos apropriarmos desse debate educação comunicação participação que os nossos debatedores já colocaram aqui e agora vou passar a palavra para a Iria Charão e na sequência a gente abre o debate Iria é pouco tempo para tanta coisa mas de qualquer maneira vamos começar pela fala sobre a participação e eu tenho uma eu concordo com olha a esclerose Leonardo da galopante sobre a questão em relação aos avanços que teve mas sobretudo a questão dos limites e aí eu acho que as o meu entendimento é que as gestões do PT não sabe enfrentar esses limites na questão da gestão pública porque a estrutura eu não gosto de falar de máquina administrativa porque são pessoas mas a estrutura dos governos ela nunca foi preparada para processos de participação popular então uma das primeiras coisas alguns erros que se cometeu é de que a primeira conquista a primeira sensibilização que deveria se fazer era sensibilizar o funcionário público para um novo processo porque aí chega qual é a reação que houve em vários lugares chega essa gente com essas ideias novas mas só vão ficar quatro anos e as coisas nunca foram assim então agora quer mudar tudo e não vai dar tempo enfim uma série de outras coisas é claro que em muitos lugares se conseguiu digamos assim esta aliança com funcionalismo mas se erra muito nisso porque a estrutura não é preparada para participação ela é preparada para que a demanda de maior pressão fosse atendida e aliás não é só o corpo do funcionário público quando nós escolhemos o secretariado o secretariado ele vem muito se elege enfim tem uma base eleitoral e acabam gostando muito da caneta sabe porque é muito mais fácil né pegar e canetar uma demanda de atendimento do que passar por um processo de participação ouvir as pessoas e a partir dali elaborar políticas que possam atender aquelas demandas mas é mais fácil né a caneta do que e aí compram uma briga interna enfim então os interesses são diversos nesse processo de participação então a primeira sensibilização de fato é com o secretariado que tem que assumir que vai ter um método novo de fazer política em relação às demandas e também é de que ele se conscientize de que estão dentro de um processo novo de gestão só para ilustrar isso quando nós assumimos a prefeitura de Porto Alegre primeira vez em 89 o partido dos trabalhadores tinha uma banquinha e vendeu material na esquina democrática então as pessoas chegavam eu era assessora para a comunidade um karma carregado bastante tempo as pessoas chegavam no gabinete para falar com a gente mas parecia medalhistas eles passavam na esquina democrática que tinha a banca do PT compravam estrelinha botavam em toda a gola da roupa estrelinha é é bótons das das campanhas e das lutas dos partidos dos trabalhadores e iam conversar com a gente para dizer que ele era um companheiro e que portanto ele queria digamos assim um andamento mais rápido nas coisas que eles queriam então se fala sempre na grande corrupção mas não se fala na corrupção cotidiana das pessoas o que eu chamo de corrupção popular as pessoas também procuram um meio de romper com as coisas né uma vez também é uma ilustração chegou uma pessoa lá eu já tinha sei lá atendido não sei quantas pessoas né e ele chegou assim todo perfilhado e eu falei para ele que tinha um novo processo que enfim as pessoas iam ter um orçamento que as pessoas podiam participar via os seus conselhos regionais populares via as associações de moradores a organização popular aí eu disse assim mas eu votei no Olivo Dutra aí eu já estava exausta eram 10 horas da noite tá aí eu disse para ele sabe o que o senhor me dá uma ideia com essa sua declaração numa boa assim tranquila jamais maltratei um cidadão mas eu vou pedir ao meu partido que peça uma recontagem de votos porque naquele ano não tinha segundo turno era um turno só nas eleições de 88 e o senhor e o prefeito ganhou com 246 mil 247 mil votos uma coisa assim e o senhor eu não sei em decimal mas o senhor eu voto 500 mil que chega na prefeitura portanto eu acho que houve um engano né e nós vamos pedir recontagem de votos que a gente ganhou por muito mais aí ele sabe levou na brincadeira enfim esse tipo de coisa então convencer as pessoas de que existia um novo método que a prefeitura ia trabalhar com uma nova forma que as pessoas iam se reunir iam deliberar sobre que seria o investimento da cidade né foi uma coisa de trabalho de formiguinha mesmo né não nem todo mundo abraçou isso nem dentro do governo e nem tampouco com a população o que era importante era de que as pessoas receberam o convite para participar disso inclusive a câmara de vereadores todas e um convite a gente aceita ou não né muitas muitas pessoas trabalharam nesse processo mas se criou a polêmica que se discutiu tanto tempo que foi né a democracia participativa versus democracia representativa tirando o poder da câmara municipal enfim uma série de coisas então eu acho né que ele avançou esse processo mas ele ainda é conflitante ele tem muito conflito de interesses né e também é a gente vivencia em alguns lugares aonde formou quase um gueto da participação eu tenho dito isso em alguns lugares que o pessoal me convida para falar tem uns que não gostam muito mas na verdade é isso mesmo então eu sei eu sei quais são os caminhos né para que eu eu consiga as coisas junto ao gestor público então eu formo um gueto ali e não incluo mais ninguém então se repetem e se repetem as representações as mesmas pessoas tá falo isso aqui porque falei para uma quantidade enorme de gente e alguns gostam e outros não gostam né então há novos os novos sistemas de participação que vão se ampliando mas a gente não deve esquecer que assim como tem muitos avanços como falou né sobre a questão da educação né tem muito avanço nessa área mas nós ainda temos muitas casas que as pessoas não tem um computador e não tem coisa pior do que alguém pediu uma informação e a gente sabe que aquela pessoa lá não tem um computador não sabe usar e se assim entra no site é ótimo entra no site quem tem computador quem tem acesso e apesar dos avanços em relação a questão né da internet que muita gente tem tem gente que não tem tv em casa gente né então ainda nós temos esses limites de participar via né via a a questão via computador via internet e tal que é ótimo maravilhoso mas ainda tem os limites e a gente tem que fazer as coisas simultaneamente até que todos tenham eu acho que o empenho é muito grande né dos governos para que a gente possa fazer isso né o Leonardo colocava a questão da participação das mulheres pouca participação das mulheres na política mas eu queria abordar uma outra coisa que nesses processos de participação acontecem né eu acho que com a reforma política com os próprios partidos criando as cotas e tal enfim uma série de coisas podemos avançar mas tem uma outra coisa que é importante a gente fez uma pesquisa quando da participação do governo do estado aqui do governo do sul que é o seguinte as mulheres participam muito no âmbito municipal tem uma quantidade enorme de mulheres que participam no âmbito municipal agora quando começa a funilar a representação aí vai escasseando vai ficando muito escassa a participação das mulheres porque tem que viajar porque tem que ficar fora por uma série de coisas a gente não fez nenhuma pesquisa científica foi mais uma observação do trabalho né e nós chegamos a conclusão por exemplo aqui no estado que nós temos assim diferenças enormes entre as regiões do estado do Rio Grande do Sul das 23 regiões 24 agora que o estado é quantas são agora Davi? Hã? 28 eram 23 em 2099 é que a região da Serra por exemplo que a região com PIB maior portanto com muitas mulheres trabalhando com maior poder aquisitivo é onde tinha a maioria da representação das mulheres naquelas regiões com nível de pobreza agora o moderno pode dizer economicamente deprimida né mas pobre é pobre não adianta dar outro nome região pobre região pobre as mulheres ficavam lá só na participação do município então essas são coisas assim que a gente também tem que observar para ver como é que se avança né nessas nessas questões aí eu quero fazer um comentário que ele falou sobre a questão né do espetáculo da copa eu vou meter o meu bedelho aí para uma coisa que eu absolutamente não entendo que é futebol mas eu entendo é que é o seguinte outro dia eu estava debatendo com algumas pessoas sobre isso primeiro há uma elitização do futebol brasileiro né antes aqueles que iam como é que era aquela geral lá que o cara fica só com a testa aqui não enxerga na Coreia não enxerga o jogador tem que levar o radinho para saber o que está acontecendo no campo era assim era assim agora não mais né encontrei um companheiro que ele e o filho são de times diferentes e aí ele disse não eu ia com o meu filho assistir né porque ele é sócio lá do clube dele agora não posso ir mais agora sou o sonho né a não ser quando abre uma sei lá uma exceção alguma coisa especial que isso agora nem isso eu posso mais partilhar com o meu filho que era a gente ir junto ao jogo de futebol acho que essa questão do do espetáculo do futebol da mercantilização dessas coisas ele vem sendo como todas as coisas nesse país ele vem sendo preparado há muito tempo quando houve a reforma do ensino quando os após o golpe de 64 é aonde tinha o primário o ginásio etc e tal e que se estudava no ginásio que eu sou do tempo do ginásio do exame da admissão e tal que se estudava latim inglês francesa etc quando houve essa reforma do ensino então é o seguinte algumas escolas tinham isso as escolas de periferia não tinham eu fui presidente de círculos de paz e mestres e discuti muito com o nosso diretor lá até que ele disse mas isto é uma escola de periferia e escola de periferia não tem estudo de idioma isso foi na reforma do ensino não vi ninguém sair para a rua contra esta reforma do ensino que emburreceu a nação e hoje nós estamos correndo atrás de educação deste prejuízo não porque a reforma do ensino dos militares ela emburreceu a nação porque aqui neste bairro aqui neste local vai ter pessoas que vão aprender a pensar a elaborar e a comandar lá na periferia nós vamos preparar mão de obra barata para suprir isso aí então quando a gente discutia isso com as pessoas elas diziam que eu era uma paranoica uma coisa assim que era cheia de recalque e que não sei o que o Décio deve lembrar disso porque lá na nossa região nós fizemos isso a gente tinha mania de pesquisador né nós saímos nas casas nas vilas populares para pesquisar porque que os pais não iam nas reuniões escolares porque de cada dez famílias oito os pais eram analfabetos se o pai e a mãe são analfabetos eles não iam por vergonha eles não sabiam ajudar os filhos a estudar essa era uma realidade de 1970 gente tá claro as coisas mudaram e é por isso que a gente tem que né é colocar muitos avanços porque brasileiro tem uma mania o seu complexo de vira lata conforme o Nércio Rodrigues ele está muito presente nas pessoas ainda então bem agora eu tenho um prauno eu tenho isso mas eu quero estudar fora também que o Brasil não me serve né então há uma campanha né onde eu estava lendo sobre isso a questão da na Alemanha na Europa como um todo é que há uma campanha anti-Brasil só que os brasileiros vão pra lá e depois encontram o país não que eu seja uma nacionalista assim bem eu não vou pra outro lugar tô velha de mapa me mudar não tenho chance não tenho oportunidade então vamos fazer do lugar que a gente vive o melhor lugar pra viver e se nós colocarmos que o nosso país não presta bem tem muita forma da gente né ir embora se quiser não gosta daqui vai embora né eu 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 acho essa questão voltando a questão do espetáculo da Copa eu tenho um entendimento eu sou uma velha aposentada né tô aqui com sumidades discutindo os assuntos mas eu vou fazer digamos assim que a minha formação é ser testemunha ocular da história com quase 70 anos eu já vi muita coisa e uma das coisas que eu vejo que é o seguinte nós não temos eu não estou para time nenhum não entendo nada de futebol apenas que tem 22 sujeitos chutando uma bola só no enorme de um campo né nós antes quando eu era menor as pessoas torciam para uma seleção brasileira hoje é assim a família escolar eu em termos de família prefiro a minha ou a família soprano fora da minha família tá hoje é uma família escolar é a seleção é o time do jogador A do jogador B então há muito tempo que estão individualizando e a imprensa faz isso individualiza o coletivo por isso que eu acho que nós temos tanta dificuldade de trabalhar a questão da participação coletiva nas coisas porque estão individualizando o coletivo e aí como lá é o relato né que a que a Eliane falou aqui que o facebook é quem fala a verdade as pessoas acreditam muito no que a imprensa coloca e não naquilo que muitas vezes é a verdade eu acho que tem uma 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 questão aí teria muito o que porque qualquer coisa que se fale de que a copa é espetáculo porque o pessoal assim torce contra a copa para mas é parece que é para complicar a vida da Dilma a reeleição da Dilma essa é a impressão que passa não o Brasil tem que ser campeão mas ao mesmo tempo perde porque aí a Dilma vai se ferrar nessa questão aí porque não fez jus ao espetáculo e o povo vai se frustrar e portanto todas as coisas colocadas aqui elencadas aqui pelos companheiros de mesa isso não vai mais acontecer porque o negativo ele sempre né se sobrepõe as questões positivas infelizmente né então era isso acabou né obrigada obrigada iria bom antes da gente abrir para o debate queria reforçar o convite para a nossa mesa de amanhã que vai ser democracia e participação social no projeto de desenvolvimento nacional com a presença do Gilberto Carvalho Bruno Elias que é secretária de movimentos populares setorais partidos trabalhadores Carla Simara Luciana da Silva diretora do grupo Acontece e mais um representante que está por vir bom vamos abrir para o debate as pessoas podem trazer o crachá aqui na mesa tudo bem pode dar uma saída também tá bom boa tarde aí a todos os companheiros e companheiras companheiros da mesa eu sou Jorge Coelho sou vice-presidente nacional do PT e sou aqui de Rosário do Sul lá da fronteira já há 35 anos né em São Paulo mas com fortes raízes aqui no nosso estado né ela queria saber onde que é eu ia querer me deter mais no assunto aqui todos são de extrema importância mas principalmente na questão da comunicação eu acho que hoje um dos grandes desafios políticos nossos no Brasil né e a gente enfrenta esse problema de comunicação desde que eu comecei a militar em 1980 entramos no sindicato e sempre foi um desafio político né para o sindicato para a CUT para o PT né a comunicação né e hoje nós estamos aí com né com um debate intenso né sobre a regulamentação da mídia e eu gostaria que o professor aqui o nosso colega aqui o companheiro Marcos né fizesse alguma analogia fizesse alguma discussão sobre o assunto e o outro é sobre eu queria discutir um pouco a credibilidade hoje digamos assim das grandes redes de televisão principalmente canal aberto porque a gente vê que a própria a própria TV Globo né é uma coisa meio contraditória ela tem o maior índice de audiência no Brasil e ao mesmo tempo tem o maior índice de contestação né e nesse sentido né a rede social hoje através do Facebook né a desacredita né um pouco a principalmente as notícias como elas são dadas né porque muitas vezes eu já participei de entrevista o jornalista escreve a matéria e o editor a modifica né quer dizer muitas vezes a gente me lembro recém do movimento sindical a gente brigava muito com os jornalistas e eles diziam assim mas gente eu sou trabalhador eu também estou aqui eu chego lá com a matéria o meu patrão muda é ele que é ele que escreve a matéria eu levo a notícia mas ele interpreta né e ele faz né do fato uma versão né então né nesse desafio que a gente quer né introduzir mesmo no nosso governo aí a gente não conseguiu avançar nas rádios comunitárias e mesmo na comunicação de massa agora este ano é que os metalúrgicos São Bernardo do Campo conseguiram vão ainda colocar uma antena na Avenida Paulista né que vai poder atingir toda a região né metropolitana de São Paulo né através de um canal aberto e o canal lá em cima o número 45 né então eu queria assim que a gente depois né tivesse a oportunidade da gente debater né mais assim hoje a influência mesmo né da notícia porque os jornais pelo que eu vejo diminuiu a tiragem de venda dos jornais né todos os jornais hoje no Brasil diminui mas eles crescem em importância porque eles criam uma matéria uma manchete aí o rádio repercute a TV repercute não me lembro em outros anos se era assim mas hoje assim qualquer notinha né e a interpretação outro dia desculpa se eu estou alongando o tempo se tiver mais escrito é a Dilma foi num evento né que foi vaiada por tinha mais de 5 mil pessoas ela foi vaiada por 30 né e eles deram lá né que a Dilma tinha sido ter levado uma vaiada mas que nem ouviu né nem viu e tal mas era manchete uma notícia tão né eu me lembro assim a gente fazia assembleia com mais de 5 mil 15 mil 200 mil 200 mil não 20 mil companheiros trabalhadores e a mídia simplesmente ignorava hoje o PT faz uma reunião da executiva do diretório tá lotado entendeu a gente recebe ligação o dia inteiro hoje deles querer saber né o que que a gente tá pensando eu tava brincando com o Rui ontem digo Rui você acabou de derrubar as nossas ações aí na bolsa disse que nós vamos agora né taxar o capital especulativo e tal digo eu vou correr da bolsa quer dizer então às vezes eu brinco com o pessoal no interior digo o PT é capaz de fazer uma reunião do PT é capaz hoje de fazer o dólar subir ou descer né dependendo do jeito que eles querem interpretar a notícia né o dólar sobe ou desce ou a bolsa sobe ou desce é um negócio impressionante então acho que é uma coisa que cada vez mais nós temos que nos atentar né porque é uma rede né a gente percebe hoje muito internacionalizada né digamos assim os grandes baluartes digamos assim do capitalismo mundial em termos de imprensa de credibilidade é o o financial times e é a economista o que eles falam lá do Brasil aqui parece que a Globo e a mídia brasileira tem prazer de repercutir né análise muitas vezes até errada né análise às vezes verdadeiramente análise políticas ideológicas né quer dizer é uma preocupação hoje parece que constante né da grande mídia internacional tanto a europeia quanto a norte-americana né de tentarem diminuir né a importância digamos assim do Brasil obviamente que isso é uma luta ideológica é uma luta né do nosso projeto anti-neoliberal e o projeto neoliberal dele então eu queria abrir um pouco né esse debate aqui pra gente refletir porque digamos assim vai ser o assunto né muito importante no período vai ser a nossa comunicação como que nós vamos comunicar né com a sociedade né o nosso projeto que tá dando certo mas parece assim que o Brasil vive um caos total né tudo que é tudo que é notícia ruim hoje né é o que tá na mídia e a mídia só vende notícia ruim notícia boa né ela não rende não vende né o pessoal gosta de morte assassinato acidente essas coisas aí obrigado é Vivian Olá a todas e a todos companheiros e companheiras meu nome é Vivian Farias eu estou na executiva nacional do PT na pasta nova de coordenações regionais integração de articulação política regional do partido que tem um desafio pequeno né de trabalhar um pouco a questão da territorialidade da linguagem do PT dessa coisa das regiões diferentes e das diferentes militâncias que a gente tem no partido é nesse sentido eu queria já de pronto aqui parabenizar a fundação em nome da querida Iole por esse trabalho que inclusive faz com que secretarias como a minha tenham mais sentido dentro do PT já que a gente está invertendo um pouco aquela ordem de o PT ir ao sul e ao sudeste para fazer política e para pensar a política e para pensar o Brasil e para pensar o partido esse gesto da fundação vir aos estados vir às regiões vir ao PT estadual e aos PT regionais não é um gesto pequeno é um gesto que se a gente souber trabalhar vai mudar a cultura política do partido da gente também fazer criar essa integração regional no PT e fazer com que o PT nacional faça com que seus dirigentes estejam mais cotidianamente nos estados e não ao contrário nossos funis inclusive eu acho que eles tem um papel até um pouco prejudicial dentro do processo da cultura política do PT parabenizar a vocês Carlos Leonardo Iria e Marcos pela excelente intervenção a condução da mesa da gloriosa União Nacional dos Estudantes que eu também já fui da Laís e eu queria apontar alguns elementos aqui para o debate Carlos querido Abicalil vê eu acho que a gente teve um erro grotesco muito sério que foi a questão do financiamento público às instituições privadas sem debatermos o conteúdo programático da nossa intervenção isto é hoje a gente tem uma nova classe trabalhadora hegemonicamente meritocrática que acredita fielmente dentro dos jargões capitalistas de que foi merecedora única e exclusiva pelo seu processo de sacrifício individual pelo seu êxito coletivo então qual é essa relação que você faz porque inclusive eu vejo muito pouca autocrítica disso que é uma coisa tipo que já está banalizada a um processo de oito anos de governo há oito anos que a gente imputa ações como essa do ProUni por exemplo que são exitosas mas que a gente não debate o programa e não debate qual a cultura que vem sendo reproduzida para o Leonardo eu queria apontuar essa coisa da reforma política como é hoje a gente tem uma comissão dentro da executiva nacional do PT que vamos estar montando uma campanha que vai ser linda que vai ser maravilhosa mas como é que a gente vai para o convencimento da sociedade porque eu acho que tem duas dificuldades dentro do PT nacional hoje as vezes a gente não consegue fazer com que o PT dialogue do PT para com o filiado e do PT para com a sociedade e aí já entra na minha pergunta para o Marcos essa questão dessa falta de diálogo da gente com a sociedade não seria também além da questão da sociabilidade que eu acho que você toca fundamentalmente bem a gente não consegue hoje fazer o debate da sociabilidade isto é da cultura imputada nos meios de comunicação da cultura reproduzida desse processo de produção e reprodução do próprio capital nos meios de comunicação a falta de um mecanismo eficaz de comunicação da esquerda e do partido dos trabalhadores que hoje vamos ser sinceros a gente não tem um mecanismo a gente tem claro com essa abertura da internet a gente tem blogs e tem ações pontuais de referência para a militância e para as pessoas de esquerda mas a gente não tem um órgão instituído de comunicação que seja uma referência para a esquerda brasileira e para a ilha eu queria pontuar a questão do Recife a gente teve no OP do Recife uma experiência muito linda assim de participação foi a primeira vez no Nordeste com as experiências de Fortaleza e de Recife que a gente teve a questão da efetivação da participação popular de mecanismos descentralizados de poder a gente inclusive foi a primeira experiência a colocar a questão das temáticas a gente tinha temática desde o orçamento participativo para as crianças até os idosos e quando a gente terminou a gestão que o PSB está no governo municipal que eles inclusive na campanha se comprometeram em dar continuidade e não o deram eu fiquei muito estarrecida de como não houve uma comoção dos próprios delegados e das próprias pessoas dentro desse processo de participação popular popular então fica a dúvida na minha cabeça de que às vezes a gente e aí eu acho que é uma questão que cabe para todos de como a gente está perdendo a questão da disputa ideológica em todos os processos tanto na educação tanto na questão da participação popular quanto na questão da própria comunicação como a gente perde inclusive em ter políticas governamentais que não pautam questões ideológicas que não pautam questões de categoria de classe que não pautam questões da formação política e como é que a gente pode levar isso a um outro patamar bom eu vou chamando o Matheus para vir vindo mas já faço uma proposta para a plenária a gente teve um homem e uma mulher que falaram à vontade né e aí pensando da gente conseguir garantir uns 10 minutos para cada um poder responder tá vamos fazer de 3 a 4 minutos de fala aqui pode ser deu aviso quando faltar um minutinho aí vamos tentar respeitar boa tarde a todas e todos primeiramente queria parabenizar a Fundação Perseu Abrono e como militante do PT Gaúcho eu acho que a gente tem que fazer uma autocrítica de porque tem tanta cadeira vazia aqui dentro daqui a pouco até foi um problema de comunicação né que nós estamos falando aqui porque eu duvido que os petistas do Rio Grande do Sul sabendo da informação da qualidade do conteúdo desse seminário não teriam vindo não sei pode ser que tenha sido esse um problema mas bom além disso sou estudante de publicidade e propaganda da Universidade Federal Rio Grande do Sul eu vou não porque eu acho não menos importante mas vou meter mais ao tema da comunicação inclusive a maior honra estar aqui junto com o Marcos Dantas que uma vez estando no diretor acadêmico eu tentei trazer aqui para a Universidade Federal não sei se ele se lembra é uma semana acadêmica específica sobre o tema da democracia da comunicação ele ficou doente na semana infelizmente e nessa questão da democracia da comunicação a gente nos movimentos a gente costuma muito pautar a questão do monopólio combater o monopólio isso é importante mas a gente também não pode esquecer que isso daí é muito importante mas também isso é uma pauta que é já muito falada que é a do livre mercado o livre mercado tem que ter combate ao monopólio a gente não pode ficar só nisso a gente também tem que debater a questão pública versus a questão privada do caráter das comunicações concessões são concessões públicas a questão do controle social da comunicação através dos conselhos de comunicação social a distribuição da verba pública de propaganda que temos também fazer uma autocrítica o governo Dilma foi o governo que mais deu dinheiro para a rede Globo as organizações Globos mas concentrou a questão do próprio marco regulatório foi uma conquista imensa nós temos o marco regulatório da comunicação inclusive com o criador da 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 corredor da internet no molde de hoje dizendo que o Brasil é o modelo a ser seguido por outros países nesse sentido do marco regulatório a gente tem que estender esse marco regulatório para todos os meios de comunicação esse é o nosso próximo desafio na minha opinião além disso a questão das concessões públicas que como foi feito a partir da constituição de 1888 foi feito um modelo em que as concessões dadas para a rádio e televisão elas são renovadas infinitamente como se fossem quase concessões privadas enquanto isso como já foi falado pelo companheiro vice-presidente do PT as concessões para as rádios comunitárias é uma dificuldade para se conseguir e aquelas rádios que não tem concessões são fechadas com muita velocidade pela Anatel então porque a Anatel tem um tratamento absurdo em relação de disparidade quando se trata de uma rádio comunitária e uma rádio privada a rádio privada ela pode operar ilegalmente com a concessão vencida por anos e anos e a rádio comunitária é fechada rapidinho além disso temos todas as resoluções da CONFECOM que devem ser implementadas pelo nosso governo temos também a questão a ser enfrentada do medo dos nossos políticos e de todos os políticos de enfrentar os meios de comunicação e esse tema não até tendo abordado pelo medo de fazer esse enfrentamento e para finalizar eu vou entrar um pouco na questão da educação tem só uma coisa aqui que é um placar na comunicação na educação de 8 a 0 é o placar os governos do PT do Lula e da Dilma que eram 18 universidades federais e o governo do Fernando Henrique não criou nenhuma então esse é um esse é um placar que em ano de copa a gente tem que sair divulgando isso aí muito obrigado obrigada Matheus Vivian seu crachá está aqui viu é chamar o Eric eu aviso faltando um minuto tá bom boa tarde primeiramente cumprimentar a Fundação Perseu Abramo pelo espaço que acho que é fundamental o PT que está debatendo permanentemente sobre os desafios que se apresentam e que e projetar também o avanço do nosso projeto e tentar um pouco rapidamente pincelar alguns aspectos do que foi levantado aqui pela mesa primeiramente colocando um pouco do que o professor Marcos Dantes coloca com relação ao papel da comunicação dentro do processo produtivo capitalista eu acho uma abordagem importante que muitas vezes a gente passa abatido se detém muito mais num aspecto que é o aspecto do pensamento único mas não como esse pensamento único se articula na geração da própria máquina capitalista e também eu acho que nesse debate a gente muitas vezes se detém muito com relação por exemplo ao tema da regulação da mídia se esquecendo por exemplo de debater com maior profundidade todo o aparato técnico que envolve o sistema de comunicação por exemplo com relação à internet que muitos de nós enxergam que de fato é um espaço de quebra um pouco da hegemonia do pensamento único da grande mídia eu como blogueiro enfim converso com muitos companheiros que atuam nessa área se tem muitas vezes uma ilusão de que se está de fato rompendo com o ser do pensamento único mas na verdade a gente está dialogando com uma pequena parcela da população no meio que é a internet que é controlada por grandes corporações seja o google seja o facebook seja os próprios provedores de internet que aí também estão colocados sim uma concentração do acesso à informação na própria rede e que isso bom no debate do marco civil isso também tem que ser melhor contemplado em relação ao tema da democratização e da participação popular acho que a professora Vritser traz uma série de elementos importantes para o debate eu entendo que a gente talvez e aí eu queria até ouvir um pouco mais do professor com relação ao tema da participação de mecanismos de participação direta no Brasil que me parece que entram como foi mencionado em outras falas um processo de talvez de um certo refluxo que eu entendo que ainda que seja importante os espaços de conferências que o governo federal propiciou acho que teria que sim ter avançado mais nesse processo de gestação de mecanismos de participação direta e discussão de orçamento participativo por exemplo ou por exemplo quando a gente pensa no processo de expansão da universidade do ensino de que forma por exemplo também a gente tem mexido no próprio funcionamento das universidades para o nosso governo como que funciona por exemplo a eleição de reitor como que funciona o debate sobre a discussão do plano de ensino de cada unidade de ensino das universidades então acho que a gente tem que pensar um pouco a participação e a democratização do estado sobre um escopo maior e aí eu acho que nós do PT temos esse desafio enquanto governo e enquanto também militantes nas pontas que a gente atua nesse processo permanente de avanço era isso anunciação não é bonito pode também encerrar as inscrições boa tarde meu nome é anunciação já me apresento um pouquinho eu sou professora do município fui do estado atualmente eu estou na assessoria de educação da bancada do PT na assembleia legislativa a minha questão exatamente por eu ser dessa área conhecer as pessoas que são mais da educação ou a Bicalil de longa data é mais referente a educação mas engloba uma questão que me preocupa fundamentalmente assim chega a ser uma angústia já em termos da questão da mídia em relação a políticas públicas e daí eu solicitaria até que os professores os palestrantes nos dessem a opinião especialmente o Abicalil que vai tocar na questão da política pública da educação mas os outros também qual é a questão primeiro assim a fala do Abicalil me chamou muito a atenção uma das afirmações iniciais que ele coloca que a educação é a política pública que atende o maior número de pessoas por mais tempo pelo maior número de tempo durante um ano no país e isso é uma coisa importante da gente se dar conta porque isso implica também nos recursos necessários para a área apesar da saúde ser algo talvez mais caro em vários elementos as pessoas vão entrar e sair do sistema só se não estão com doenças se estão com doenças mais sérias mas na educação não na educação você tem um período de nove onze anos mais para completar todo um ciclo desejável então isso é algo que é bom ter presente mas qual é a questão que eu levanto é exatamente o tratamento que a mídia hoje no Brasil e aí falo principalmente daquilo que chega na população me parece rádios tvs jornais escritos tvs o tratamento que ela dá para a questão a relação entre os impostos os recursos públicos a forma de sustentar as políticas públicas e as próprias políticas públicas e aí eu estou envolvendo educação saúde segurança infraestrutura tudo que necessita o recurso público para ser implementado o que a mídia faz bate o tempo inteiro que os impostos são muitos e caros por um outro lado bate o tempo inteiro que a educação não presta que as escolas estão caindo aos pedaços que tem que pagar melhor salário que tem que ter melhores condições e assim faz a mesma coisa com a saúde com a segurança com a infraestrutura e coloca esse debate para a população de uma forma esquizofrênica totalmente fala de uma coisa num momento e de outra coisa num outro momento nunca relaciona que o fundo público o recurso público é o que vem dos impostos e isso tem uma relação e isso precisa ser discutido priorizado e melhorado etc etc então o financiamento das políticas públicas e aí dentre elas a educação como é que tu paga o piso garante uma carreira de qualidade dá condições de trabalho de escolas novas equipamentos e tal formação e o objeto fundamental da escola que é a construção de um trabalho pedagógico como é que tu faz isso enfrentando uma mídia que faz este debate e como é que nós petistas podemos enfrentar uma mídia que faz isso uma hora as políticas públicas tem que ter tudo e outra hora os impostos não podem ser cobrados só falta ela dizer isso essa relação esse debate que eu penso que a gente compra muito pouco no debate geral no país aqui no Rio Grande do Sul também obrigado Maria da Glória boa tarde eu queria fazer duas perguntas muito breves meu nome é Maria da Glória trabalho na Secretaria de Planejamento no Departamento de Participação Cidadã do Governo do Estado então dentro da fala da Iria a respeito da questão da como mobilizar a estrutura pública para participação acho que a gente tem uma experiência na gestão Tercio Genro que é a participação está dentro da estrutura de Estado é a Secretaria de Planejamento do Estado que faz e promove a participação no conjunto das outras secretarias então é uma tentativa de um desenho institucional onde se procura romper com os guetos que a Iria estabelecer falava de ter alguns especialistas da participação e os outros então somos convencionais alguns fazem participação outros não a ideia que se está nessa direção é que ela é um conceito da gestão portanto ela deve estar em todas as instâncias em todas as atitudes e é um modelo de participação de um outro tipo por isso que se fala em sistema de participação porque é um multicanal onde se quer que as pessoas participem e lembrando um pouco também penso eu que o mote central das jornadas de junho do ano passado foi essencialmente a participação nós somos um país que tem urgência na participação a gente tem urgência e recuperar um tempo perdido que foi o processo da ditadura militar então essa urgência da população brasileira por vezes se reflete nesse certa crítica onde tudo vai esgoto abaixo então se fala que a educação é uma porcaria que a saúde é uma porcaria e a gente é seduzido então não é só a mídia que fala a respeito disso nós enquanto cultura brasileira nós somos seduzidos pelo baixo astral acho que o Lula era uma figura é uma figura com muita capacidade de reverter esse discurso do pessimismo para o discurso do otimismo então penso que toda crítica feita a burocracia de estado a corrupção enfim a toda a sociedade brasileira canalizou para essa bandeira maluca contra a copa que penso eu que é algo extremamente maluco a gente reduzir o conjunto de questões que foram pontuadas nas manifestações nessa palavra de ordem de não ter a copa enfim acho que isso é um reducionismo porque estamos falando do Brasil que já sediou uma copa do mundo estamos falando de um processo que aconteceu em outros lugares aconteceu no México aconteceu na África do Sul e parece que o Brasil não tem o direito os brasileiros não tem o direito de sediar a copa então isso traz toda a xenofobia com relação aos estrangeiros muito que a gente discutava aqui durante muito tempo com relação ao Fórum Social Mundial que o Fórum Social Mundial atrapalhava a cidade que eram muitos estrangeiros que vinham para cá discutir sabe-se lá o que aquelas pessoas estranhas então acho que a gente precisa nesse discurso de contra a cultura a gente pensar um pouco refletir profundamente no que a gente está trazendo nesses conteúdos e como é que se reduziu todo esse processo importante por participação por acesso à decisão que eu acho que é uma urgência no Brasil como é que se reduziu a questão de não ter a copa no Brasil obrigado Josué Boa tarde a todos e a todas parabenizar também a pessoa abrana por esse importante debate em nome do Marcos Dantas que tive a oportunidade de conhecer ele um pouco mais no processo da Conferência Nacional de Comunicação onde tive a oportunidade de estar à frente também do processo de organização o tema que eu vou me ater um pouco mais e um debate que inclusive o próprio partido fez agora colocando como um dos principais nesse último encontro do PT com o objetivo de debater a tática eleitoral colocando essa questão da comunicação como um tema central e eu acho que o Dantas coloca muito bem essa questão aqui e o desafio para nós para o partido dos trabalhadores para a esquerda ou para todos nós que temos uma visão anticapitalista e queremos implementar a partir do nosso projeto político inclusive debater os limites do nosso projeto e como nós avançarmos a questão da disputa de valores na sociedade a partir da nossa visão de mundo como nós avançamos nessa perspectiva a partir do não reconhecimento que o capitalismo tem dos meios de comunicação e que nós não temos e que nós não conseguimos ainda desenvolver qual o papel estratégico que disputar essa questão da comunicação pode avançar quero ser bem breve e trabalhar muito essa questão que o Marcos fala com relação a questão do avanço que tivemos por exemplo na questão do marco civil que na digitalização da radiodifusão nós não conseguimos avançar que é a questão da neutralidade por exemplo nós teríamos a oportunidade naquele processo se tivéssemos a visão de avançar por exemplo que os meios de comunicação que a radiodifusão poderia ser a infraestrutura que hoje é concessão a iniciativa privada e que também controla o conteúdo poderia ser separado e nessa perspectiva nós poderíamos ampliar a diversidade do conteúdo ampliar os agentes e ampliar a democracia e aí nós pudéssemos avançar e disputar espaço do ponto de vista dos valores porque para disputar a hegemonia porque hoje para nós avançarmos no nosso projeto político considerando os limites que estão colocados que nós temos que fazer alianças fora do nosso projeto político fora da nossa visão de mundo para a governabilidade nós precisamos disputar valores na sociedade além de fazer uma reforma política além de mudar o sistema político para que possamos avançar com relação a questão do parlamento precisamos também disputar valores na sociedade e a partir desses valores nós vamos conseguir avançar nas mudanças fundamentais que precisamos fazer e nesse processo disputar os valores é fundamental então o tema da democratização da comunicação precisa ganhar outro precisa ganhar um espaço bem mais amplo dentro do nosso debate político assim como também acho que na questão da educação nós avançamos bastante com relação a questão do acesso mas nós temos que trabalhar muito mais a questão de conteúdo de que cidadão nós estamos formando eu acho que isso também é um desafio quando a gente se refere a disputar hegemonia disputar valores obrigado sou eu bom eu fiquei intrigada com a maioria das pessoas por todas as falas e muito que já foi dito é o que eu queria falar também mas a minha contribuição pensando nessa coisa da participação que foi colocada é de como a gente tem o desafio de avançar numa perspectiva feminista dessas mulheres que estão na política ainda que poucas no meu estado é menos de 8% em 54 somos 4 deputadas então como a gente tem esse desafio também porque as mulheres estão na política elas também não trabalham não agem pensando nesse avanço de despatriarcalizar o estado como um todo a mesma coisa eu digo em relação a comunicação como a democratização dos meios de comunicação está intimamente ligado na luta contra o patriarcado e o capitalismo que é central para a gente enquanto partidos trabalhadores e trabalhadoras e também reforçar aqui de como foi difícil ter que engolir a forma como o plano nacional de educação estava sendo aprovado essa coisa toda de avanço em relação ao investimento e tal que foi a nossa abrigo o tempo todo no fim das contas o que mais pegou é esse conservadorismo de nem flexão de gênero nem o artigo segundo e que discriminava não sei quantos aqui sabem do central assim dos últimos dias de votação de que foi a flexão de gênero e um artigo que discrimina a questão racial e de gênero e combate a homofobia nas escolas que forçaria isso então a gente enquanto partidos trabalhadores tem que pensar também em como está intervindo nisso e eu acho que até já jogando para a Perseu que tem algumas formações que a gente faz nos estados para a gente conseguir refletir sobre essa coisa de despatriarcalizar o estado que dialoga um pouco com o que a Ira colocou de pensar essa coisa do corpo de funcionários gente a gente fala de política para as mulheres junto às mulheres nas conferências mas é isso quem está lá na ponta no atendimento não entende o que é uma violência sexista o que é violência contra a mulher que não é uma simples violência tem algo a mais então eu não estou controlando meu tempo então eu vou ser muito rápida mas de que a gente tem isso como desafio eu acho para o nosso partido de pensar uma incorporação do feminismo para as políticas em todas essas áreas que foram colocadas e de um empoderamento da população e desse corpo de funcionários onde a gente é governo Marli Conzatti e eu fiz essa fala pensando nesse desenvolvimento com democracia que é o que está posto então a gente precisa das mulheres Olá boa tarde a todos e a todas na verdade a minha a minha colocação é muito rápida até porque fui contemplada pelas falas aqui dentro da área da comunicação o Josué falando em conteúdo dentro da área da educação e aí eu trago um questionamento qual é a educação realmente que nós queremos para o nosso país qual é a educação enquanto que nós em termos de governo nós permitimos que empresas estrangeiras adquiram as empresas da área da educação dentro do nosso país nós sabemos que tem empresas de fora que estão à frente de faculdades de cursos profissionalizantes enfim então qual é o conteúdo que essas instituições passam para o nosso para o brasileiro para o nosso estudante para a formação que nós queremos eu acho que isso é fundamental porque nós temos um avanço significativo na área da educação mas quando a gente está lá na ponta nós percebemos o quanto é frágil a formação dos educadores nós reconhecemos que falta sim formação e é a partir do currículo universitário as pessoas tem que estar muito melhor preparadas para que estejam à frente da educação que nós queremos que nós falamos que nós debatemos e que nós buscamos mas como nós vamos conseguir executar implementar políticas lá na ponta se lá dentro da formação nós temos nos deparamos com essas instituições é isso Adilis é assim que fala agora eu acertei minha esposa ela está sentada do meu lado quase que falou tudo o que eu gostaria de dizer e eu não falei a ela o que eu queria falar aqui mas num primeiro momento eu queria conversar com a Iria dizer para a Iria que eu estou com 63 anos e que no ano da reforma do ensino eu era universitária e já era professora naquela época os militares fizeram um mesh em todo o Brasil os professores sentaram lá na base viu Marli professores lá da base lá da escolinha da universidade do colégio particular do como é que era aquele programa de alfabetização de adultos Mobral professor lá do Mobral todo mundo foi para mesas discutir os problemas de educação lá no rincão de São Borja lá em Itaqui Porto Alegre Santa Maria todo o Brasil sentou e ainda para Delambuja os militares ainda nos deram um ótimo plano de carreira os professores até hoje não querem os professores do Rio Grande do Sul defendem esse plano até a morte claro que eles fizeram tudo direitinho né gente nossa primeira reforma do ensino né depois do primeiro concurso para professores do Rio Grande do Sul seguida veio né quer dizer eles prepararam uma base que base era essa era um projeto de sociedade que eles queriam formatar e formataram e tanto é que deu certo que até hoje a gente não consegue se livrar desse currículo escolar que está aí que é um currículo escolar que o professor não sabe flexibilizar que não é inclusivo que faz o aluno ficar nove anos estudando absolutismo feudalismo heróis europeus e todo um projeto de sociedade que a Europa preparou para ela e que exportou para cá e não sei por que a gente estuda até hoje tudo isso certo então nós embranquecemos nossas crianças com eurocentrismo nos currículos não podemos mexer com ela o governo não 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 dá um jeito de organizar um debate sério porque a Conai não foi séria no Rio Grande do Sul não foi séria a Conai a gente via as pessoas disputando política na Conai partidos disputando espaço na Conai a escolha dos delegados é uma vergonha não foi a primeira nem a segunda vez então eu tenho impressão que enquanto nós não conseguirmos sentar nesse Brasil para dar uma olhada nesse currículo e fazer a LDB adentrar finalmente ao século XXI e enxergar as inclusões que precisam ser feitas na escola e saber falar um papo reto como dizem os gurias lá do Davila nós vamos ficar com a educação que continua preparando crianças e jovens e adultos para aquele projeto dos militares muito obrigada val eu vou arriscar como é seu nome valdor valdor setorial de tecnologia da informação deixa eu ver são dois dois itens intrincados um é a questão das políticas de comunicação e o outro são as ferramentas então pelas políticas de comunicação eu sei que Santa Catarina e Paraná não são ainda governo quer dizer os militantes lutam para que o projeto petista entre nesse estado nós aqui já somos governo vou falar um pouco da questão local a gente escuta muito reclamações de que o governo não se comunica de que o PT não sabe se comunicar eu tenho já em outras ocasiões aí levado a questão de que eu acho que nós temos que fazer uma análise disso eu até hoje não vi uma análise mais profunda do que que é essa não comunicação a gente sabe mais ou menos por cima a questão toda do monopólio da informação do latifúndio midiático que existe agora como eu acho que tem que fazer um diagnóstico uma análise mais detalhada disso aí para que a gente possa desenvolver uma contracorrente contra essa situação entende quer dizer isso aí eu acho que é uma uma questão importante até hoje eu não vi nenhuma análise mais aprofundada dessa questão tem a experiência da do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação quer dizer tem estudiosos mas eu acho que internamente o PT teria que analisar com mais com mais detalhe essa questão para como fazer uma uma contracorrente contra isso aí e aí entra a questão das ferramentas nas ferramentas eu me lembro eu estive no lançamento acho que do primeiro livro do Marcos Dantas Valor da Informação e o primeiro capítulo ele abre com uma citando ideias de Bertolt Brecht que é a questão de um sonho utópico de que todo mundo possa se comunicar eu acho que essa ideia tem que ser pensada em função da questão das ferramentas quer dizer já existe a experiência do governo Dilma a questão das redes sociais e outras ferramentas que a gente possa usar aqui no Rio Grande do Sul entende como forma de divulgar as nossas ideias de forma que isso aí entre a experiência de junho por exemplo da juventude quer dizer foi tudo articulado pelas redes sociais quer dizer a juventude sabe usar isso aí como é que nós como é que nós podemos entrar é um pouco também o conceito que eu levanto da questão do subversivo antigamente era muito difícil ser subversivo tinha o tinha o dops fazendo campana tinha o nas assembleias sempre aparecia um fotógrafo para tirar fotos que a gente tinha que retirar da assembleia porque o cara era o do dops hoje não existe mais isso então está mais fácil de ser subversivo agora o subversivo é como nós vamos imprudir com esse monopólio da informação isso aí nós temos que usar a nossa inteligência entende nessa questão qual a questão que a íria coloca por exemplo eu acho importante importante o seguinte eu acho que bom existem núcleos ou regiões onde não entra internet existe pessoas que não tem acesso a internet bom nós temos que boar que tipo de material que tipo de ferramenta para poder fazer a cabeça dessas pessoas entende isso aí é uma questão interessante historicamente eu trabalhei com o Jorge Bouchard que a gente dava apoio de infraestrutura para o OP e a íria uma vez citou a questão de uma assembleia que era dos caigangues e tinha que ter tradução simultânea porque eles falavam a língua deles o tupi-guarani e aí tinha tradução simultânea só para assim como exemplo entende de tipo de comunicação que a gente tem que eu acho que trabalhar não sei se pequenos jornais locais entende eu acho que tem que se estabelecer uma rede aí para fazer o contraponto porque a imprensa quem escuta eu faço muito a rádio escuta é só batem no governo Tarso entende nada eles batem nas coisas onde existem falhas mas existem falhas por questão de estrutura por questão de recursos de investimento agora hoje de manhã quer dizer a lista de coisas positivas que o governo Tarso faz é incrível agora nós temos que levar isso para a população população tem que ficar sabendo disso entende senão eles é o processo de alienação eles alienam as pessoas obrigado Jeff último inscrito boa tarde a todos com X no artigo de vogal para gênero eu queria na realidade mais tentar provocar a mesa quem se sentir provocado para responder sinta-se à vontade mas não não entendam como minha opinião particular para eu não correr o risco de ser linchado já que a moda agora é ter os justiceiros primeiro eu queria começar no sentido assim a gente está falando sobre políticas públicas também para mulheres mas eu nunca me dei contra de um indígena na direção ou na presidência da FUNAI então subjetivo mas quem quiser pode me bater sobre a questão da da mídia o Matheus já me contemplou bastante ali mas eu quero provocar um pouquinho mais por exemplo Caruaru a Gréste de Pernambuco é zona livre de internet subsidiado pelo governo como é que pode só uma cidade ter isso ou algumas outras questão da falta de comunicação que o companheiro Valdo falou eu me refiro também assim mas quanto o professor Leandro trouxe um dado muito importante sobre a questão do apartheid dos negros na faculdade até 2002 e isso não é de conhecimento público e da mesma forma que o senhor também fala sobre os grandes feitos do taço no estado que não chega porque a gente investe na mídia corporativa que é só para nos bater outro dia eu estava assistindo aquele jornal que é indigesto para a hora do almoço falando sobre a questão do nosso companheiro Mujica e eles não estavam emitindo a informação eles já estavam a apresentadora em questão já estavam declarando de que isso não era política para o Brasil não cabe ser discutido a política que o Mujica está implementando no Uruguai no Brasil então na realidade não é uma questão de informação já é colocando a informação como formação de opinião de uma maneira distorcida a meu ver na questão da educação por exemplo eu já participei de alguns projetos do Mais Educação e aí é penoso como a gente vê os oficineiros passando três quatro meses esperando pela verba do MEC que já é uma uma bolsa de contemplação só né não é um grande retorno financeiro mas são essas interrogações que eu quero deixar para a mesa de uma maneira bem democrática quem se sentir à vontade para responder eu ficarei agradecido muito obrigado bom eu iria passar primeiramente o microfone para para a Ilha só que o Leonardo vai ter que sair né então passar primeiro é só fazer alguns comentários muito rápidos isso a Ilha colocou duas questões importantes uma é se existe um certo limite para a participação no Brasil se a gente vai começando a ter a bater um certo teto do número de pessoas que participam né a gente tem algumas pesquisas sobre isso né na UFMG em geral a resposta é sim pelo menos para cidades com menos de 100 mil habitantes municípios pequenos você tem forte especialização da participação pessoas que representam a sociedade civil em diversos conselhos ao mesmo tempo conselhos afins é necessário para aprofundar a participação ter uma política de aumentar um pouco quem participa a participação no Brasil em geral né tá aí na faixa assim de torno de 21 22% da população participa de alguma coisa né esse último dado que a gente tem de 2012 né e isso é muito desigual né porque assim as grandes cidades com mais de 100 mil habitantes ficam nisso ou estão um pouco acima mas as pequenas ficam abaixo disso e aí você tem o especialista de participação que não ajuda na participação política né pergunta sobre as mulheres o que eu tinha falado apareceu aqui em diversas falas né então isso também que é começar pela colocação da ira essa é uma questão interessante né as mulheres são muito pouco representadas no parlamento brasileiro mas em geral elas são muito representadas em processos participativos né então existe aí esse por exemplo um aporte claro que os processos participativos dão uma certa igualdade de gênero mas devemos também relativizar isso porque as mulheres geral participam na base dos processos participativos mas quanto mais os processos participativos vão dizer se estratificam menos a gente vai encontrar a presença das mulheres orçamento participativo em Porto Alegre né mais mulheres participavam que homens mas havia mais homens no conselho do OP do que mulheres né mesma coisa a gente pode dizer para conferências nacionais existem mais mulheres participando que homens nas etapas locais das conferências nacionais mas na hora que você olha a chegada do processo em Brasília aí mais homens participam do que mulheres né e isso é parte de um processo de estratificação de gênero que existe em quase todas as políticas né eu diria o seguinte a participação pode ajudar mas tem precisa existir uma ação afirmativa nesta direção né porque senão a tendência por isso que eu defendo né na reforma política eu defendo é isso que tem sido chamado de lista fechada flexível que é o partido apresenta uma lista fechada mas também se o eleitor quiser ele pode trocar pessoas de posição né isso eu acho que é importante né porque a gente sabe que muitos partidos tem grupos políticos muito restritos que vão determinar essas listas né mas eu acho importante que nas próprias listas as mulheres tem que aparecer o número maior de mulheres tem que aparecer mais bem localizadas nessas listas né já uma atenção aqui chamei já para a experiência argentina onde as listas fechadas aumentaram a presença das mulheres na política teve uma pessoa acho que é que me perguntou sobre o mecanismo de participação direta no Brasil e sua decadência né os seus limites o Brasil não tem sido particularmente não tem sido particularmente importante no Brasil os mecanismos de participação direta se por mecanismo de participação direta nós entendermos né o plebiscito referendo e a iniciativa popular de lei né mesmo orçamento participativo já não é uma forma de participação direta é uma forma de participação ampliada com representação do seu interior né então se a gente for pensar esse mecanismo de participação direta ele é muito pequeno né nós tivemos acho que dois plebiscitos acho que iniciativa popular de lei no nível nacional são cinco né são muito poucas né a própria comissão da legislação participativa do congresso nacional está completamente paralisada né hoje né como a comissão de direitos humanos até alguns meses atrás né dirigida por um deputado evangélico né num rateio aí da liderança e ele não tem nenhum interesse na participação ele tem interesse nos cargos de liderança né coisa que tem acontecido hoje frequentemente no congresso nacional é a última pergunta eu vou aceitar algumas provocações então e dizer evidentemente que o capítulo da constituição em relação aos indígenas ele é absolutamente inadequado né diferentemente e hoje aqui na América do Sul a gente tem na Bolívia no Equador em outros lugares iniciativas muito mais interessantes a constituição brasileira ela na verdade não garante a autonomia jurídica dos povos indígenas né e ao mesmo tempo ela garante a terra mas garante a terra dando a propriedade dela para o Estado né nenhuma dessas duas formulações são muito avançadas né pelo contrário né o Brasil na verdade que ele está reconhecendo alguns direitos dos povos indígenas subordinados a uma declaração de incapacidade deles que é esse que é o motivo pelo qual o FUNAI não é dirigida por um indígena né e claro que isso precisa ser modificado no país porque não existe nenhum motivo para nós considerarmos os indígenas incapazes politicamente pelo contrário né então eu não tenho nada contra mulheres na presidência pelo contrário em muitos outros lugares mas é claro que essa é uma agenda parcial e assim como mulheres em carros de direção em muitos lugares nós também teremos que pensar indígenas em outros membros das populações tradicionais brasileiras né acho que sua colocação está absolutamente correta nesse caso passar a palavra para a Ilha obrigada só pedir desculpa pela que eu vou ter que me ausentar um pouco antes do final agradecer aí olha a Fundação Terceu Abramo aos colegas de mesa e a nossa muito competente coordenadora tá muito obrigado Míria Bem Vivian eu acho que tem uma questão que não aconteceu só no Recife aconteceu na maioria das cidades brasileiras que fizeram esse processo de participação via discutir o orçamento público e que não repetiram a a gestão e morreu e se pensava né doce ilusão de que o povo sairia para a rua para reivindicar isso não aconteceu tá e a experiência do Recife ela foi excelente né ela inovou numa série de outras coisas e mas assim aconteceu em Vitória né em cidades do ABC né de muitos lugares então eu acho que nós temos é que achar qual é o nosso qual é o x da questão aí para que a gente possa resolver isso mas na verdade não foi salário aqui mesmo no Rio Grande do Chul teve reações eu eu desconheço que o pessoal tem ido para a rua levantar a bandeira para não acabar com a discussão do orçamento né quando nós perdemos aqui na cidade e tal houve uma reformulação mudou o nome e tal o pessoal coloca porque não tem mais aliás é uma ironia hoje em Porto Alegre quem coordena sob o nome de governança o orçamento participativo que o pessoal não pode tirar esse nome porque ele é internacionalmente conhecido foi a pessoa que entrou com o processo na ONU chamando de orçamento manipulativo numa denúncia né contra Porto Alegre porque os processos hoje coordenam o processo em Porto Alegre então ele diz que está repensando isso que de fato ele tinha muito dos equívocos em relação a isso nós tivemos um debate aí na URGS outro dia sobre isso mas é isso na lá em 89 quando se elegeram as primeiras gestões petistas foi criado o primeiro fórum das das administrações democráticas e populares então algumas algumas das representações que tinham lá por exemplo teve lugares que o prefeito do PT não assumia quem assumiu foi algum secretário então quando eu digo que tem que sensibilizar internamente todo mundo não estou falando porque acho que tem que ser não é porque fatos aconteceram ou então as pessoas que tinham medo de perder o controle sobre isso o assessor do prefeito em algumas cidades era o conselheiro do OP isso aconteceu então tem algumas coisas que nós também erramos e que a gente eu acompanhei vários desses processos em várias cidades de vários portes e com alguns companheiros eu cheguei a discutir gente o seguinte a gente vai governar uma cidade com cidadãos e cidadãs e o nosso trabalho a nossa relação com eles o nosso método de relacionar vai torná-los um eleitor nosso mas tem gente que faz o contrário trata o cidadão como o eleitor primeiro ele é o eleitor depois ele é o cidadão eu acho um equívoco muito grande primeiro ele é cidadão e depois ele se torna um eleitor do nosso projeto nós temos exemplos disso então tem que inverter um pouco as coisas e a gente tem que fazer uma análise muito crítica desse processo e tal porque ele não tem igual no mundo e não de maneira voluntária como é aqui tem uma questão que eu queria comentar da professora Marli que tem um tabu para se discutir isso que é a questão dos impostos o pessoal morre de vergonha de discutir a questão do imposto a palavra já diz imposto é porque ninguém gosta mesmo mas acontece o seguinte por isso que ele é imposto só que nós temos uma contradição muito grande com os parlamentares primeiro eles cobram dos executivos faça isso faça aquilo faça faça aí eles propõem isenção 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 afinal é para isentar ou é para cobrar eu fui com o pessoal do sindicato dos engenheiros na Bahia quando da preparação da primeira conferência das cidades nós vamos fazer essa discussão sobre a questão do imposto chegamos lá o pessoal do PT quase bateu na gente na editora da conquista mas como que vocês vem discutir imposto aqui não mas é que nós somos a favor do imposto porque não adianta vocês exigir coisas se não tem de onde tirar então esse é um debate que a gente não enfrenta muito acho que em Porto Alegre nós enfrentamos no estado também a gente enfrentou porque nós saímos a discutir a reforma tributária em todo o estado o pessoal aprovou outros não enfim mas de qualquer maneira é um tabu que não se discute quase e tem que discutir ou se cobra imposto ou se isenta outro dia eu comentava com alguém os prefeitos dizem não porque tu é o governo federal porque leva a maior parte do dinheiro mas acontece o seguinte e o governo federal porque tem o impostômetro lá em São Paulo né que tem o impostômetro lá que todo dia marca a quantidade de imposto que é cobrado que não sei o que só que o seguinte só falta a Dilma gerenciar um município lá para mandar tapar os buracos ela ou trocar postos ou botar iluminação porque tudo é exigido do governo federal nós tivemos quem que viajou com os prefeitos ele não ele né eu viajei esse estado inteiro discutindo com os prefeitos prefeito o que o senhor quer para a sua cidade um ginásio poliesportivo tá mas e geração de emprego essa coisa não ginásio poliesportivo que se a gente gera emprego se vem indústria aí vem outras pessoas se enche de gente e não sei o que a cidade é pacata então deixa assim como tá se não tem como gerar emprego não tem como gerar renda para um município ele vai viver de mesada sempre né então é claro que não são todos os prefeitos que buscam que botam um projeto debaixo do braço e vão atrás de recursos e tal da onde tem dinheiro essa 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 relação de município estado de união e tal né é importante mas tem uns que não fazem a sua parte então acho que a gente tem que discutir isso também nesse programa de governo e quanto a questão da 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 Adilis né a questão da reforma do ensino nós tentamos um movimento em 77 por aí 76 77 da melhoria da reforma do ensino e era um movimento na região metropolitana não sei se vai lembrar disso a gente fez professores pais alunos nós é levamos até um determinado tempo né pra poder se fazer isso tendo em vista que se que se que as pessoas se deram conta de que a reforma do ensino dos militares estava emburrecendo nossos na nossa juventude então vamos melhorar o ensino a gente fez um movimento na região metropolitana e nossa foi muito combatido viu aí depois todo mundo tinha que trabalhar ganhar a vida sustentar os filhos e acabou não tendo tanto o tempo assim pra tocar mas é uma coisa e quando nós é quando houve a primeira a greve da Sineta a famosa greve da Sineta né aqui no estado é eu me lembro de ir com outros pais pra gente é pedir adesão de professores que nem todos os professores aderiram e tinha também a questão da melhoria do ensino embutido naquela greve né é Jeff a questão da eu acho que nossa seria ótimo né se um índio fosse o presidente da Fonai né aqui foi o o Valdon colocou que nós uma vez uma assembleia no no idioma caicang tá foi em respeito a questão indígena porque 85% da plenária que estava lá não me lembro o nome da cidade mas é onde fica a barra do Guarita na região do noroeste colonial do estado era 85% eram indígenas que estavam presentes como nós tínhamos aqui na Samada porque não conheço Rio Grande do Sul mas nós temos um 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 lugares aqui que falam muito alemão que é chamada as Alemanhas que é no Vale do Paranhana ali as assembleias eram em alemão e se respeitava isso porque a maioria das pessoas falava alemão e eles não entendiam muito bem o mecanismo então um professor lá sugeriu fala alemão por sorte o coordenador era da região falava alemão a assembleia era em alemão por que nós não fazemos em Caigang lá se também 85, 90% do plenário era indígena eu acho que era uma questão de respeito que assim que o governo tratava as etnias com respeito então acho que essa é uma questão importante de se colocar tá Obrigada Iria Marcos professor pode falar Oi pessoal foram colocadas muitas questões ligadas às comunicações não é não é possível tratá-las todas eu tentei na minha fala e está muito mais detalhado no livro trazer de fato os debates que não costuma passar pelas nossas preocupações porque eu praticamente estou convencido que nós temos que descer mais fundo nessa discussão né e no final ter um conjunto de questões de natureza político-normativa regulatórias que a gente precisa entrar entre elas existe hoje um movimento no Brasil que é uma mobilização em torno de um projeto de lei de iniciativa popular que a gente está correndo atrás de um milhão e meio de assinaturas para levá-la para o congresso nacional dentro da pauta da regulamentação da comunicação e um projeto de lei que foi construído pelos movimentos sociais pelos movimentos políticos se não me engano é uma página para expressar a liberdade www.parexpressaliberdade.org.br onde pode se baixar e pode se ler esse projeto mas eu queria tentando sintetizar muitas intervenções pedir licença para colocar um ponto que vamos aí tentar chegar onde estão muitas inquietações uma lição da história final do século XIX ao início do século XX já faz muito tempo os sociais democratas europeus revolucionários na sua proposta de transformar a sociedade numa direção socialista dentro da visão da revolução socialista eles tinham para o campo um projeto que se resumia na seguinte consigna nacionalização da terra então a ideia era que feito uma revolução o proletariato tomaria o poder e a terra seria considerada uma propriedade da nação quer dizer do estado explorada de uma forma coletiva comunitária etc o líder revolucionário russo que certamente todo mundo já ouviu falar chamado Vladimir Lich Leni levantou a seguinte questão os camponeses principalmente os camponeses russos mesmo que eles não tenham terra mesmo que eles sejam explorados etc o objetivo deles o sonho deles é ter propriedade da terra e a mensagem de nacionalização da terra é lida por eles como uma negação do sonho e nisso então eles são envolvidos por todas as campanhas reacionárias e se tornam aliados dos senhores feudais e do quizarismo contra a revolução do proletariado e aí propôs uma outra consigna toda a terra o camponês e na medida que se ganhe o camponês para uma aliança operário camponesa a gente faz a revolução e a gente avança os processos isso aí é uma lição não é só política é uma lição de teoria de comunicação qualquer teórico professor de comunicação tem que saber disso a verdade não é aquela que eu digo a verdade é aquela que aquele para quem eu estou falando entende eu posso até me considerar o dono da verdade mas se aquele com quem eu estou falando não é capaz de entender o que eu estou falando eu não estou falando para ninguém tá isso se junta com outro conceito essencial que é o conceito de hegemonia hegemonia não é controle vão ler grâmice por favor hegemonia é exatamente o senso comum é isso que é hegemonia é aquilo que as pessoas tem como prática da experiência cotidiana delas tá eu costumo até a brincar com os meus alunos lá no Rio de Janeiro às vezes eu explico um processo histórico para eles e aí que acaba explicando porque nós chegamos a uma determinada situação e aí eu brinco com eles e vocês acham que isso é tão natural quanto o pão de açúcar se eu fosse professor em Porto Alegre eu diria vocês acham que isso é tão natural quanto o Rio Guaíba e na verdade não é é um processo político histórico social com lutas etc então mas que depois que a pessoa chega no mundo e vê aquela realidade aquilo ali vira tão natural quanto o Rio Guaíba e aí quando você tem que explicar isto você tem que dar uma longa explicação se você escreve um artigo no jornal em cima do senso comum você escreve qualquer trinta linhas e tá mais do que claro porque tá no senso comum quando você quer explicar alguma coisa que briga com o senso comum então você precisa de oitenta linhas cem linhas e aí você não tem nem espaço e nem muito menos 140 caracteres eu tô falando dessas coisas porque quando a gente monta pô vamos ter uma TV dos trabalhadores se essa TV dos trabalhadores não falar o que é senso comum ela não vai falar pra ninguém não vai falar pra ninguém tá o projeto editorial que o maior sucesso deste país em termos populares foi o jornal chamado Última Hora que teve dinheiro do governo mas se você pegasse Última Hora a página de esporte era de qualquer jornal a página de polícia era de qualquer jornal tinha uma coluna do famoso Stanilau Ponte Preto inclusive com mulher boa no final era o senso comum tinha uma página de coluna social virou um sucesso editorial além de ser um projeto gráfico da maior qualidade virou um sucesso editorial aí diferenciava onde? diferenciava na manchete na polêmica que ele criava na manchete diferenciava na escolha de alguns artigos estratégicos em que ele brigava com a direita mas foi o maior sucesso de público porque o público no geral pegava aquilo ali como uma publicação de senso comum e nessa publicação nós tínhamos esquerda nós tínhamos o Novos Rumos nós tínhamos o Semanário que aí era lido por nós mesmos Última Hora era lido pelo povo essa é uma lição de comunicação se eu estou numa sociedade do espetáculo desculpa eu tenho que oferecer o espetáculo e saber como dentro dele trabalhar a própria crítica dele mas primeiro tem que ganhar o leitor primeiro tem que ganhar o espectador ele tem que vir para mim senão só fala conosco só fala com a gente essa é a dificuldade que muitas vezes a gente até é vai vai senão só vai falar para a gente aí nós temos hoje tem várias coisas para dizer mas poxa nós tínhamos um modelo de comunicação que correspondia a uma sociedade que está sendo superada eu tenho que entender isso também nós estamos vivendo numa sociedade diferente da sociedade em que eu me criei que boa parte de nós aqui nos criamos temos que aceitar isso estamos vivendo uma sociedade que não é mais aquela sociedade de massa fordista padronizada uma sociedade que cabia um meio de comunicação de massa como era a televisão o espectro de frequência permite sete canais de televisão em VHF 59 canais de televisão em UHF esta porcaria aqui é infinita aí eu fico brigando pelo espectro de frequência quando eu tenho hoje banda larga com uma capacidade enorme infinita de canais para trabalhar em cima dele não tem que disputar na rede e tem que disputar o garoto é o jovem é aquele que está brigando ali o Facebook não é o Facebook não é o Facebook o Facebook não fala nada quem fala são as pessoas que estão no Facebook agora mesmo de manhã eu estava saindo para o aeroporto tinha um rapaz que atende pelo pseudônimo Stanley Burburinho e tem um avatar dele é um retrato do Che Guevara petista daquele que fica numa briga ali na internet e ele estava brigando no Twitter com a rádio CBN aí eu mandei uma mensagem para ele pô por que tu não escuta CBN caramba aí ele falou exatamente para dar bronca para criticar para brigar agora eu entendi porque eu não escuto CBN mas aí tudo bem você usa uma ferramenta que é o Twitter ou o Facebook para travar a briga para travar a briga e nisto nós somos muito ruins tá nisto nós somos muito ruins falar para esse público novo é verdade que a internet tem 20% da população brasileira que tem acesso a internet isso é verdade mas é o público que cria opinião é o público que polemiza é o público que está discutindo é onde também estão os coxinhas todos então falar para esse público novo ter um debate nesses meios entende sustentar posições saber divulgar caramba eu vou falar uma coisa para você a presidenta Dilma vetou um artigo num projeto de lei que botaram lá de contrabando para anistiar as multas dos planos de saúde Eduardo Cunha que foi Eduardo Cunha que inventou isso isso foi vetado eu vi uma noticiazinha caramba eu vi uma noticiazinha em algum lugar e fiquei sabendo porque eu sou leitor de jornal mas o que tem uma tremenda de uma divulgação e para isso existem as redes sociais eu não preciso dar louco para divulgar outras redes entende então realmente há um problema de comunicação agora o problema de comunicação começa porque eu tenho que entender o público para quem eu estou falando eu não sou dono da verdade e aí entra outra coisa também que foi muito falado aqui com razão houve uma grande expansão da renda melhoria da renda sim para criar uma sociedade de consumidores aí você vê o garoto fazendo os rolezinhos lá no shopping para quê? para criticar aquele consumo que está lá? não eu quero ser parte desse consumo eu quero ter lá o boné da Nike o tênis da Adida e o meu iPhone não como meio de comunicação mas como meio de status até o fundo que as tentações já inventaram entende então de fato você tem razão o debate político o debate ideológico entende a construção de uma nova mentalidade nada disso avançou e isso é um problema da educação isso tem que se fazer lá pela educação o garoto está recebendo o ProUni e está dizendo não estou aqui porque eu sou bom não porque tem uma política pública essas são questões reais agora essas são questões reais quando se coloca uma premissa de uma discussão política de uma discussão teórica de uma discussão ideológica de uma disputa de hegemonia mas disputa de hegemonia não é controlar o meio de comunicação não disputa de hegemonia é disputar o senso comum das pessoas aí eu estou disputando a hegemonia e aí eu vou usar os meios que eu tiver para usar entendendo que tem que começar falando como as pessoas entendem a partir da realidade delas a partir do sentimento do cotidiano delas essas são questões agora aí teria muito mais o que falar não temos tempo mas ganhamos alguns pontos ganhamos o marco civil na questão da neutralidade ganhamos ainda não porque tem uma regra enfiar ali um parágrafozinho de que isso vai ser regulamentado e regulamentação de repente pode ousar rever a lei vai lá para o comitê gestor aliás da Cora eu tenho o prazer de ser parte do comitê gestor desde um mês atrás vai lá para o comitê gestor e vai lá para a Anatel que é uma coisa difícil sabe muito bem disso então ganhamos o marco civil estamos disputando a regulamentação temos que fazer avançar esse projeto de lei temos que fazer avançar essa coleta de assinaturas para ter um mecanismo que pelo menos intervenha um pouco nesse monopólio assegure a neutralidade de rede e assegure o que a gente chama de regulação por camada assegure determinados princípios que estão na Constituição e até hoje não foram regulamentados de natureza cultural de natureza ética entende estão lá na Constituição e daí como é que você bota esses princípios em prática você precisa ter regras e precisa ter instrumentos isso é uma luta que você pode travar entende isso é uma luta que a bancada do PT pode travar isso é uma luta que nós podemos travar na sociedade entende são questões que se colocam assim bem cumprimentar a Ioli cumprimentar a Fundação por esse belo trabalho por esse belo debate foi um prazer estar aqui com vocês entende e vamos na frente muito obrigado antes de passar antes de passar a palavra para o Carlos avisar a todo mundo que a gente tem um coffee break lá no fundo todos convidados movimento vai ter coffee tá eu também mensagem da Ioli aqui para o nosso intervalo para a mesa seguinte tá bem Carlos companheiras e companheiros eu vou começar por três propagandas a primeira delas é que como o livro está disponível no site www.ftabramo.org.br para baixar em download também está disponível na mesa ele possui uma diversidade de temas que evidentemente em função do tempo aqui não foi possível abordar segundo se a fundação disponibilizar a apresentação que eu preparei em slides estará também disponível como foi nos fóruns anteriores e terceiro quem for da coordenação da coordenação de assuntos educacionais caed do partido dos trabalhadores a gente precisa combinar nossa reunião hoje antes de sair provavelmente amanhã antes das dez que inicia o trabalho nos diversos movimentos agora alguns números de curiosidade que eu acho que são interessantes para abordagem de alguns aspectos que eu vou priorizar nessa última intervenção nós estaremos com sedes de universidades federais no final desse ano em 272 municípios herdamos 126 isso tem um significado para além da grife universidade federal quando nós pensamos nas dimensões territoriais nas diversidades e nas desigualdades brasileiras se formos pensar em termos de institutos federais é o dobro disso são mais 572 municípios que estarão sediando institutos federais e o que isso significa do ponto de vista de articulação capacidade articuladora de um potencial sistema nacional que nós ainda não temos outros números que eu gostaria de dar é sobre quem são as pessoas que estão na educação básica como profissionais somos 2 milhões de professores e professoras e mais algo em torno de um milhão de funcionários e funcionárias da educação que cuidam desde a limpeza do banheiro até a certificação de conclusão de curso no caso no caso do pessoal de administração 82% de nós estamos em redes públicas 81% de nós são mulheres 70% possuem curso superior 95% 95% dos que possuem curso superior tem licenciatura portanto foram formados para serem professores e professoras 22,5% possuem curso normal médio portanto não alcançaram o nível superior e 8% possuem um curso médio qualquer que não é vocacionado a educação por que esses dados são relevantes? porque aí nós já temos um espectro profundamente distinto do conjunto do público que chega às escolas isso tem a ver com o salto da democratização pós 1988 eu também sou da última turma que fez o exame de admissão e a gente tem de reconhecer hoje um terço dos eleitores não viveram o governo Fernando Henrique Cardoso como cidadão ou cidadãs o governo Fernando Henrique mais de 50% não tem memória do que foi a ditadura na sua pele tem a memória dos livros didáticos e oxalá de um ou outro componente de literatura que possa ilustrar essa vivência o que que isso significa do ponto de vista educacional como desafio para a revolução cultural que nós não fizemos para chegar a esse aspecto de dialogar com a hegemonia boa parte de nós ainda está impregnada da condição de que nós somos os conscientes e que precisamos conscientizar os outros e que os movimentos sociais são os outros e eles mesmos não são agentes por si nem de políticas públicas nem agentes políticos como sujeitos de autodeterminação de afirmação e de ocupação de espaços na política nesse sentido que inauguramos no governo do presidente Lula em particular foi uma afirmação radical desses movimentos diversos deles como sendo sujeitos políticos entretanto como a matéria de educação não é executada diretamente pela União Federal é nos estados e nos municípios para 90% dos estudantes desses 51 milhões de pessoas que estão em estabelecimentos públicos esta mediação nos poderes locais não ocorreu e provavelmente um dos capítulos mais importantes do livro diz respeito a afirmação dos movimentos sociais e a sua reclamação de espaços institucionais que não sejam por concessão faça um parêntese aqui como parlamentar que estive durante oito anos na Câmara dos Deputados Jeff nós levamos seis anos debatendo com o IBGE duas questões do senso qual é a sua identidade étnica e qual é a língua falada na sua casa isso resultou pela primeira vez na história brasileira em 2010 da afirmação das etnias indígenas e de que idiomas nós ignoramos como povo brasileiro mas foram seis anos de debate para formular duas perguntas no IBGE que não dependiam de lei dependiam das tecnicalidades das sensibilidades dos especialistas e da cultura dos funcionários tivemos aliança com a FUNAI mas evidentemente para dizer isso levou seis anos com o mandato parlamentar engajado vocacionado para isso porque se não tivesse provavelmente no Ministério do Planejamento essa não seria uma questão prioritária dentro do IBGE mais uma a não ser perguntada porque ela complica os censos que virão depois porque dou esse exemplo porque há pontos muito significativos do primeiro período e do segundo período de governos do PT onde a disputa dessa questão hegemônica e da opinião pública e do senso comum foram fundamentais e até hoje se arrastam a disputa das cotas no caso da educação foi essencial para nós darmos um passo de informação sobre o que é o racismo do Brasil agora o recente mais médicos ficamos oito anos não é isso Baldejão debatendo os estudantes brasileiros que estudam medicina em Cuba por concessão de bolsa do governo cubano como que esse assunto foi enviesado só por medida provisória quando entrou mais médicos para discutir uma atenção à saúde que quebrou os paradigmas por dentro do SUS portanto com servidores públicos da corporação que controla aspas a ministração da saúde ou a administração da doença isso foi muito simbólico é muito simbólico e não por acaso foi auge de mobilização de coxinhas logo depois do transporte público foi o seguinte a raposa Serra do Sol lá Serra do Sol perdão lá em Roraima também se arrastando com toda a oposição dos militares e de gente de esquerda no parlamento contra a demarcação em área contínua e o que que isso significa de disputa até hoje o reconhecimento de quilombos a educação inclusiva e aí tem um problema operacional grave que o Jeff trouxe aqui por que que é na forma de oficineiro e por que que o dinheiro é federal e não tem dinheiro e política local de escola de tempo integral inclusiva e diversa este assunto tem uma parte que é a ver com a formação e as universidades as universidades privadas que entraram no ProUni não resistiram às cotas até porque era condição quem entra pelo ProUni tem que ser de escola pública tem cota de renda e tem cota étnica as universidades públicas federais foram as que mais resistiram às políticas de cotas e isso tem a ver com o que é a função da universidade pública no caso da formação de universidade pública nas áreas sociais é verdade que a gente tem uma concepção talvez ainda predominante mais à esquerda mais democrática e popular mas isso não corresponde às engenharias às medicinas às áreas de saúde em geral à publicidade e propaganda qual era a escola com o menor número de negros na Bahia na Universidade Federal da Bahia jornalismo a segunda odontologia a terceira medicina para nós entendermos ora então neste caso nós não estamos tratando apenas de uma distinção entre oferta pública e oferta privada nós estamos discutindo uma concepção de qual é a finalidade da educação e nós não conhecemos nem o currículo de formação das instituições públicas federais escudadas no princípio da autonomia e da liberdade de cátedra ora a constituição fala que nós devemos ter uma base comum nacional está dito em 1988 até hoje não dissemos normativamente o que é base comum nacional e aí nós temos os processos de avaliação de massa e nem e deve com o saeb e a prova brasil temos os sinais com o exame RENAD dos discentes do ensino superior esses são os controladores aspas do produto educacional mas eles não são ordenadores do processo educacional salvo uma onda que nos assombra muito próxima de transformarmos as escolas em preparatórias de exames particularmente se se associa o papel da escola ao gerenciamento de processos de custo e resultado onde a avaliação do desempenho se dá pelo número de formados pelo quantidade de coisas que ele sabe resolver e reduz a isso o processo educacional estimulando inclusive os prêmios de produtividade ou como está em tramitação no congresso nacional a lei de responsabilidade educacional sancionando ou punindo a partir do desempenho das escolas e dos profissionais esta lógica é uma lógica que dialoga com o período anterior de educação inclusiva de afirmação das diversidades de interiorização das oportunidades de expansão da oferta mais isso estamos numa onda de concursos públicos como nunca antes nesse Brasil ocorreu inclusive para a educação agora qual é a qualidade de quem entra com que expectativa que entra com que conformação de finalidade do seu afazer entra distinto da nossa geração ilha que entrou no processo educacional pensando que ia ficar 35 anos até se aposentar hoje é uma onda de concurseiros que não chega a esquentar a cadeira em função de que o concurso não está mais vinculado a sua área de formação a intencionalidade do concurso está vinculada a capacidade de renda que tal cargo pode me oferecer esta condição é uma condição objetiva da convivência do senso comum da ideologia daquilo que está posto como sociedade portanto como é que nós disputamos sem dizer qual é a base comum nacional sem recuperar o que está escrito como finalidades da educação nacional sem absorver de maneira crítica e ao mesmo tempo muito responsável os processos de avaliação institucional sem debater o que significa a valorização dos movimentos sociais como sujeitos políticos como agentes de ampliação de direito e como pessoas e organizações e coletivos que sabem que sabem aqui no Rio Grande do Sul particularmente a partir da rede municipal de Porto Alegre todo o debate em torno da conformação de escolas organizadas em ciclos de convivência humana e de formação trouxe esse debate à pauta mas ele está presente hoje vinte e poucos anos depois de sua inauguração de que maneira ele entrou nas universidades que estão formando as novas gerações esse tipo de debate de que maneira se tornou puroso ao sindicato o debate sobre essas finalidades da educação e não apenas a conservação da carreira herdada na ditadura que pensa o ingresso ainda no Rio Grande do Sul a população mais escolarizada do Brasil fora o Distrito Federal que nós tenhamos aqui 10% das professoras e professores ainda ingressando no normal de nível médio com uma expectativa de que quando se aposentarem daqui a 35 anos ganharão 300% a mais do que ganham hoje se chegarem lá por último o que foi o principal na ditadura militar o controle sobre o conteúdo ou o controle sobre o processo escolar a fragmentação do trabalho escolar é a maior herança que nós temos ainda não mexida não alterada no processo escolar e eu não estou falando só dos currículos das universidades eu estou falando da prática cotidiana nas unidades escolares ainda que tivéssemos os espasmos e as afirmações de processos democráticos de participação em conselhos escolares de colegiados dirigentes sendo escolhidos pela comunidade ao longo do tempo provavelmente possa ter ocorrido mesmo que ocorreu com orçamento participativo na descrição feita pela iria aqui à mesa porque isso talvez não tenha dialogado adequadamente com o senso comum com a opinião pública com aquilo que é o procedimento e a identidade de pertencimento a esses coletivos portanto discutir o que é a base comum nacional na oportunidade de estarmos compondo um sistema nacional de educação processos democráticos respeito às diversidades e às suas afirmações tem um diálogo intrínseco com o que seja a noção de qualidade da educação palavra hoje universalmente utilizada para todos os gostos e tipos e orientações que se possa pensar com x ou com a arroba o que que isso significa do ponto de vista de nós marcarmos posição ninguém do empresariado reagiu aos 10% do produto interno bruto para a educação algo de estranho estava ocorrendo o PSDB que queria minar o orçamento da educação nos oito anos de governo deles votou a favor mas eles estão organizando toda uma forma de absorver o fundo público mediante a proposição de gestão privada e isso é o que está sendo engendrado e a gestão privada não significa privatizar a escola necessariamente cada prefeito desses que estavam lotando o avião hoje deve ter sido visitado no início da sua gestão por 10, 15 vendedores de consultorias pedagógicas e eles estão disputando anualmente 7 bilhões do orçamento federal com as consultorias pedagógicas que vão atuar desde planejamento formação continuada de quem já tem 3 diplomas que são os profissionais da educação avaliação currículo e mobilização social está na pauta deles como venda de serviços nós estamos falando de 7 bilhões de reais ano tira do mercado editorial brasileiro o programa nacional do livro didático em volume e vê quais são as empresas gráficas que se sustentam quais editoras se sustentam ora o problema não é só do comando de mercado que nós entendemos estamos numa sociedade capitalista o problema também é de conteúdo de valores do que se viabiliza a partir daí e elas estão migrando do papel para os conteúdos embarcados dos tablets e do UCA um computador por aluno aliás se o poder público não fizer os smartphones farão essa condição portanto é de disputa real daquilo que é projeto de sociedade é inescapável felizmente aqui nesta mesa acho que nisso convergimos todas as áreas que viemos aqui isso empresta a nós a unidade absolutamente necessária para a identidade programática e partidária que no caso brasileiro intervendo as manifestações recentes inclusive cada vez mais a gente tem a convicção de que se há um partido com programa com debate e com condição de promover essa alteração do que seja o ideário imaginário constituir outra hegemonia no caso brasileiro esse partido é o partido dos trabalhadores concluo dizendo uma experiência de ontem à noite depois de assistir quatro noticiários sobre o quintasso da mobilização em Porto Alegre eu não vi mas em Belo Horizonte 500 pessoas em São Paulo deu 5 mil por causa de uma marcha dos professores em greve no Rio de Janeiro era só a notícia da violência policial em Recife 200 pessoas e ocupou metade dos telejornais a declaração da Dilma de que foi um fracasso estava no UOL às 21h46 abrindo o UOL 12 minutos depois desapareceu e não era possível replicá-la pelo Facebook o que que isso significa para além da regulação da mídia ou do marco regulatório da internet como é que isso se reproduz nas unidades de ensino de que maneira nossas escolas nosso cotidiano a escola pública brasileira se reverte num espaço que seja efetivamente público da diversidade e onde o movimento não seja evitado onde o movimento seja a sua nutrição principal talvez a minha pior herança que tivemos na ditadura foi transformar colégios estruturas colegiadas de identidade comum em escolas escolas funcionais orientadas apenas para cumprir a tarefa de regular os comportamentos este salto não é o salto que virá só por legislação este salto demanda eminentemente necessariamente movimento identidade coletiva e engajamento na mudança social para mudar mais e mais e mais e mais obrigado um grande abraço a todos e todas meu agradecimento a fundação Percello Abramo aos meus colegas de mesa aqui e o desejo de que na mesa de abertura e ainda amanhã nós possamos aprofundar o que significa ter governo de coalizão presidencialista com o espectro partidário e nebuloso que temos por exemplo agora o pouco o exemplo das multas dos planos de saúde é o líder do maior partido que apresentou como tartaruga em cima da árvore numa medida provisória de governo o que isso significa do ponto de vista de nós termos a necessidade de construir uma base de governo que possa apresentar condições de governabilidade e ao mesmo tempo não abdicar da disputa de alteração do quadro hegemônico e de transformação da sociedade que nos fundou um grande abraço agradecer mais uma vez o Carlos Marcos Iraí e aí Obrigado.